Bom dia a todos e todas. A número regimental declara aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nós vamos suspender, e daqui a pouco a gente dá início aos nossos trabalhos. ... façam seu registro biométrico, no terminal. Para tanto, aperte o comando de registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Cadê eu? Como é que é? Não, eu quero registrar. É... A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência de convidados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição. Antes de passarmos imediatamente a essa fase, eu queria cumprimentar a todos que garantiram a representação às entidades, à prefeitura. Nós temos aqui a presença da Márcia Pontes, que é pesquisadora do Observatório de Políticas e Cuidado em Saúde, a senhora Carla Maria, da Caritas, a senhora Carla Anunciata, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a senhora Leide Cássia, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité, o senhor Érico, Enrico, desculpa, Enrico Martins Braga, coordenador do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte, a senhora Amanda Naves Drummond, representante do coletivo Mães Órfãs, a senhora Monalisa Silva de Alcântara, membro da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Algumas outras pessoas poderão chegar, depois a gente vai fazer o anúncio, e antes de passar para a leitura dos requerimentos, eu queria apenas explicitar o objetivo dessa audiência, cumprimentando todos que estão no auditório, também aqueles que nos assistem na TV Assembleia, que agora, neste momento, estão ao vivo, mas depois vocês podem nos acompanhar nessa audiência através do portal da Assembleia. Uma audiência muito importante. Não sei exatamente quanto tempo, mas nós acolhemos aqui denúncias de que mães e crianças estavam tendo os seus direitos violados. Mães que iam ter os seus partos nas maternidades em BH, maternidades públicas, e que os seus filhos estavam sendo retirados, com a alegação de que as mães estavam em situação de vulnerabilidade, o que, na nossa avaliação, nós estaríamos, dessa forma, com uma situação de violação de direitos, tanto das mães como também das crianças, que perdiam as suas mães e as mães perdiam os seus filhos. Muitas dessas crianças, deputada Leninha, foram adotadas. Nós tivemos aqui situação de mães que lutavam durante um bom tempo e continuam lutando para recuperar os seus filhos, porque os filhos foram adotados, então, perderam os seus filhos. Então, nós fizemos audiência pública, participamos de várias reuniões na prefeitura, reuniões com os movimentos sociais, deputada Andréia, a senhora não estava aqui ainda, nem a deputada Leninha, e fizemos também uma reunião no Tribunal de Justiça, porque, à época, o Tribunal de Justiça, ele tinha uma normativa que dava sustentação ou dava guarita a essa violação de direitos. Toda essa situação, ela culminou, na época, com uma vitória importante, porque conseguimos sensibilizar o Tribunal de Justiça e ele retirou essa normativa que dava guarita a essa violação de direitos duplo da criança e da mãe. Bom, hoje a Defensoria Pública não está aqui ainda. Não está, não é? Nós estamos com um problema de registro lá na portaria, mas ela deverá vir, porque teve um papel fundamental à época de denunciar toda essa situação. Mas o objetivo, então, hoje é acompanhar. Como é que está a situação das mães em situação de vulnerabilidade? Há pouco tempo atrás, aqui, nós pudemos receber a denúncia de Ibirité. Nós fizemos questão que estivesse aqui hoje para dar o relato de como é que houve esse mesmo comportamento em Ibirité, onde os direitos não chegaram a ser violados, mas, se não fosse a atuação do Conselho Tutelar, certamente teria sido violado o direito, o Conselho de Saúde, teria sido violado o direito da mãe e o direito da criança. O fato é que essa situação de Belo Horizonte, nós estamos recebendo denúncias em várias outras cidades. E é importante que nós façamos uma campanha. Uma campanha em relação ao papel dos conselhos tutelares, em relação ao papel das gerentes de maternidades, o papel das prefeituras, porque, quando as prefeituras têm uma rede social de amparo às mães, de amparo às crianças, essa situação fica mais difícil de acontecer, porque as crianças são aparadas, as mães também. Então, hoje, a audiência tem esse objetivo, de fazer este acompanhamento e também para que nós possamos divulgar essa realidade para todo o interior do Estado, uma vez que o problema não aconteceu, infelizmente, só aqui em Belo Horizonte. Ele continua acontecendo em outros locais. Então, eu queria agradecer a presença de todas, de todos que estão aqui, mais uma vez, afirmando a importância desta audiência pública, que é uma audiência de acompanhamento de um problema que nós não sabemos se ainda persiste. Antes de iniciarmos a nossa audiência, nós... eu quero indagar... assim, nós passamos a terceira fase da reunião, a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. sobre a mesa, requerimento do deputado Jean Freire. O deputado que este subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 100, do artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater acesso das mulheres ao tratamento de gigantomastia e os impactos psicológicos e físicos na vida das mulheres que sofrem destas hipertrofias. Em votação, o requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Andréia para leitura de requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos. Eu convido as deputadas que, se quiserem assinar esses requerimentos, ficam disponíveis para as deputadas. A deputada que se subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada visita à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para avaliar a reestruturação dos núcleos de defesa da mulher no DEM em Minas Gerais. Isso aí, senhoras deputadas. Como nós fizemos as várias visitas nas delegacias de mulheres para ver a situação de violência, a própria Defensoria solicitou que a gente também fizesse uma visita técnica na Defensoria para constar do nosso relatório sobre a situação do atendimento das mulheres vítimas de violência que são prestadas, prestadas serviço pelo NUDEM. É isso, deputada. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública no bairro de Venda Nova, em Belo Horizonte, para debater o atendimento humanizado às mulheres. Em votação, requerimento. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. As deputadas que este subscreve requer de vossa excelência nos termos artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater a violência contra a mulher na região do norte de Minas, em especial em Buritizeiro. Devolvo a presidência, deputada Marília Campos. As deputadas que este subscreve requer de vossa excelência nos termos artigo 100 do regimento interno seja realizada visita à delegacia especializada de atendimento à mulher DEAN e ao presídio Alvorada, no município de Montes Claros, para averiguação das condições de atendimento e periodicidade dos casos de violência contra a mulher e das condições das detentas. Em votação, requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Outro requerimento. As deputadas que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública no município de Diamantina para debater a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Em votação, requerimento. As deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Suspensa audiência por dois minutos para entendimentos. A senhora especializada da infância e juventude cível de Belo Horizonte da Defensoria Pública de Minas Gerais. Também anunciar a presença da senhora Regina Helena Cunha Mendes, conselheira dos Direitos das Crianças e Adolescentes em Belo Horizonte, representando Nádia Sueli Costa de Paula Alves, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mais alguém? Então, nós vamos começar a audiência. Daniela, você chegou agora, você está em condição para iniciar? Eu quero anunciar... Bom, Daniela, está em condição de começar? Podemos. O maior prazer. O tempo, cinco minutos. O objetivo nosso é a gente fazer um acompanhamento de como é que está a situação das mães em situação de vulnerabilidade que tiveram seus direitos violados no passado. Nós queremos saber como é que está o presente, em função, inclusive, daquela normativa que nós conseguimos que ela fosse retirada, que dava sustentação a toda aquela violação que no passado existiu. Então, hoje é uma reunião de acompanhamento. E você, a senhora que está na Defensoria, que recebe muitas mulheres e recebeu muitas mulheres, eu tenho certeza que terá a condição de nos dar um balanço também dessa situação. Então, com a palavra, a senhora Daniela. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer, Marília, o convite, a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos de novo para discutir esse tema e fazer o monitoramento, que realmente é importante, para a gente não perder tudo o que já foi feito até aqui. Um breve histórico, as recomendações do Ministério Público de 2014, a portaria da Vara da Infância de 2016, recomendavam o encaminhamento de filhos de mulheres em situação de vulnerabilidade para a Vara da Infância, e isso acabou gerando um aumento muito grande no número de acolhimentos institucionais e também do encaminhamento para adoção. Naquele período, a gente fez um histórico, já tivemos a oportunidade de apresentar isso aqui na Câmara, no período de 2013 a 2017, cerca de 70% dos bebês que foram acolhidos, de zero a um ano, foram encaminhados para adoção, não foram reintegrados na sua família natural. E esse número... Repete esse dado, por favor, dona. De 2013 a 2017, cerca de 70%, precisamente 68,5% dos bebês de zero a 12 meses foram encaminhados para adoção. Então, realmente, foi uma situação preocupante que mobilizou toda a sociedade, não só de Belo Horizonte, mas do Estado e até do país, esse tema foi discutido, inclusive, no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de Justiça, e, após a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, com muito apoio dessa casa aqui, a Marília Campos nos auxiliou muito nessa condição, essa portaria foi suspensa, e houve uma proposta de que uma nova portaria fosse feita, nós tivemos a oportunidade de nos manifestar, a Defensoria emitiu nota técnica contrária à edição dessa nova portaria, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente já regula o procedimento, e o procedimento é o encaminhamento para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem a possibilidade de ajuizar, de adotar as medidas de proteção cabíveis para garantir os direitos daquela criança, cuja família está em uma situação de vulnerabilidade, e, não sendo eficazes as medidas do Conselho Tutelar, aí, sim, ele delibera e faz o encaminhamento para que o Ministério Público ajuize uma ação judicial, e somente aí é que vai haver a intervenção judicial com determinação do acolhimento institucional daquela criança e a separação dela daquela família, e, a partir daí, se inicia um processo de destruição do poder familiar ou de adoção, quando não houver a reintegração. Então, desde a derrubada da portaria, nós temos visto uma mudança muito significativa nos encaminhamentos. Nós não temos ainda uma estatística desse período, então, não tenho números para te trazer, mas o que eu posso informar é que, visivelmente, essa situação diminuiu e muito. Terminar por completo, eu acho que um pouco até utópico, porque essas situações não são dois mais dois, depende de uma série de fatores, depende muito da interpretação de cada agente que for fazer o atendimento daquela família, de como ele vai conduzir. Então, eu acho que, eventualmente, esses equívocos podem acontecer, mas não estão mais acontecendo de maneira sistemática, como vinham acontecendo antigamente. Doutora Daniela, a senhora falou da realidade de Belo Horizonte. Isso. Do interior do Estado, a senhora tem esses dados? Porque parece que é uma realidade mais... Mais ampla do que BH. A gente tem notícias de que essas situações acontecem também em outras localidades do Estado. não é generalizado. Não são todas as cidades em que isso acontece. Mas que acontece, acontece. Em todo o país. Eu acabo de receber aqui uma mensagem de um defensor do Amapá relatando exatamente uma situação semelhante. Eu falei, olha, de tarde você me liga, que eu te explico como é que foi o caminho que a gente teve aqui. Então, isso ainda acontece. Agora, o que me chama a atenção nesse momento, eu acho que essa reflexão de a gente monitorar e ver quais as ações poderão ser tomadas daqui para frente, é que os conselhos tutelares... Inclusive, vai ter eleição para os conselhos tutelares no próximo domingo. Pouca gente sabe disso, pouca gente já escolheu o seu candidato, pouca gente sabe da importância do conselho tutelar nesse processo. O conselheiro tutelar é o articulador central de todas as políticas públicas de proteção à criança e adolescente. Então, quando o sistema de justiça usurpa as funções do conselho, passa por cima da autoridade do conselho, a gente inverte toda a lógica de proteção que foi estabelecida para o ECA e acaba levando esse sistema de proteção para as mãos de uma única pessoa, que é o juiz que vai decidir o destino daquela criança. O estatuto inverteu essa lógica, disse que vamos desjudicializar as políticas públicas de assistência à criança, e essas políticas públicas foram entregues para os conselhos tutelares. Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos nove conselhos tutelares. Quando deveríamos ter? 25 conselhos tutelares. Existe uma resolução do Conanda que estabelece que a cada 100 mil habitantes deve existir um conselho tutelar. Belo Horizonte, desde o primeiro conselho tutelar que foi inaugurado na década de 1990, continua com os mesmos nove conselhos tutelares, um em cada regional. Então, a legislação municipal está muito atrasada. Alguns municípios, como Contagem, por exemplo, Contagem já está muito... Não muito avançado, mas cumpre a legislação. Contagem tem cerca de 700 mil habitantes, tem sete conselhos tutelares. A existência de um número adequado de conselheiros tutelares auxilia nessa prevenção a esse acolhimento compulsório. Porque, quando temos um número adequado de conselheiros tutelares, eles conseguem acompanhar as denúncias do DISC-100, ou situações em que a própria família, as pessoas procuram o conselho tutelar para fazer denúncias e conseguem aplicar as medidas protetivas mais eficazes para garantir a manutenção dessa criança no seio da família dela e a superação daquele núcleo familiar das vulnerabilidades. Então, o conselheiro tutelar articula todas essas políticas públicas. Então, se é necessário um benefício da assistência social, se é preciso alguma medida junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, o conselheiro tutelar faz essa articulação para dar apoio e garantir que essa família consiga ser protetiva para essa criança. Então, o conselho tutelar, atuando de modo eficaz, para isso, leia-se, havendo o número de conselhos tutelares suficiente para atender aquela população, com certeza, diminuímos muito essa situação da judicialização da política pública e do acolhimento compulsório de crianças. O acolhimento institucional é uma medida prevista pelo ECA, é muito útil, é importante, mas é excepcional. Ela não pode ser utilizada como primeira opção. Não tem conselho tutelar para fazer as ações preventivas, então, vamos mandar as crianças para o acolhimento institucional. O estatuto não permite isso, a Constituição Federal não permite isso. A criança tem o direito de ser criada no seio da sua família natural. A condição de pobreza, a situação de rua e até mesmo o uso de drogas não é causa para afastamento de uma criança do seio da sua família. Essas vulnerabilidades têm que ser enfrentadas, a família tem que ter o apoio suficiente. E, em último caso, se mesmo com todas as medidas adotadas não foi possível superar a vulnerabilidade, aquela criança permanece em uma situação de violação de direitos, aí, sim, nós vamos pensar nessa medida excepcional, que é a segregação dessa criança, não só do seio da sua família, como da própria sociedade. Porque uma criança institucionalizada, por mais que a gente garanta para ela o direito de ir à escola, dificilmente ela vai conseguir, salvo algumas unidades de acolhimento que fazem realmente esse trabalho, mas ela não vai conseguir participar das festinhas de aniversário na casa dos coleguinhas, porque a unidade de acolhimento institucional não vai ter quem leve ela nessas festinhas, especialmente nos finais de semana. Então, toda a vida, passear em um shopping, ir até a padaria, fazer as coisas que, rotineiramente, as famílias fazem. Então, apesar do acolhimento institucional pelo ECA não implicar em privação de liberdade, no fundo, implica. Implica. Porque essa criança fica segregada, não só da sua família, como da sociedade. Então, Marília, nesse ponto, eu acho muito importante a gente trabalhar para o fortalecimento dos conselhos tutelares em todos os municípios, para que haja um número de conselheiros tutelares adequado para a população de cada município e a estruturação adequada. E outra coisa, outro ponto que ainda não foi superado aqui em Belo Horizonte e em muitas comarcas do Estado e até do país, é a questão de que o judiciário continua aceitando ações judiciais para julgar que não obedecem o devido processo legal. Então, a gente tem ainda, já diminuiu muito isso, inclusive aqui em Belo Horizonte, mas ainda há ações judiciais pugnando pelo acolhimento institucional da criança e que acabam com o encaminhamento dessas crianças para adoção sem que haja uma petição inicial. O Poder Judiciário, desde o Estado Democrático de Direito, não pode mais exercer a função de julgador. Foi separada a função de acusar, de investigar, de acusar e de julgar. E, nesses procedimentos, quando o juízo da infância recebe uma comunicação de suspeita de violação de direitos, ele usa a sua própria equipe para investigar aquela suspeita. E, mais à frente, ele mesmo julga, a gente quebrou completamente não só o devido processo legal, como viola o Estado Democrático de Direito. Doutora Daniela, eu queria duas perguntas para a senhora. Nós tivemos uma atuação importante do Ministério Público, na época, no sentido de dar guarita em nome de proteger os direitos das crianças. Então, sustentava de que as crianças deveriam, de fato, ser abrigadas e, portanto, sair da família. Como é que está essa relação com o Ministério Público, que não está aqui presente, mas se a senhora tiver condição de nos dar essa informação. E a outra questão também, que, na época, se não me falha a memória, não posso generalizar, que eram todos os conselhos tutelares, mas muitas maternidades, na verdade, acolhiam, era a denúncia do próprio conselho tutelar de que aquela mãe não teria condição de estar com o seu filho. Como é que está essa relação? Porque não era só a normativa do Tribunal de Justiça. Nós tínhamos o papel do conselho tutelar e o papel do Ministério Público, que, na verdade, provocou toda essa tragédia. Vou separar as duas respostas. Em relação ao Ministério Público, alguns membros do Ministério Público da Infância e Juventude passaram a ajuizar ações, a propor a petição inicial. Então, recebem as comunicações de todos os órgãos, não só do conselho tutelar, de maternidades, via Disque 100. E, ao invés de encaminharem diretamente aquela comunicação, aquele ofício, aquele e-mail para a vara, para que aquilo dê início a um processo, alguns membros estão fazendo a petição inicial, garantindo o devido processo legal. Outros não. E a vara continua aceitando as duas situações. Tem até algumas decisões, inclusive, isso é importante frisar, já teve duas decisões agora, recentemente, nos últimos meses, em que a vara da Infância e Juventude reconheceu a ilegalidade da retenção de bebês na maternidade e determinou a entrega imediata para os pais, esclarecendo às maternidades que, se não há uma ordem judicial suspendendo o poder familiar, a criança tem que ser entregue para os seus pais. Então, essa situação ainda é uma situação que ainda não foi resolvida, porque não dá para o processo ser metade certo, metade errado. Todos os cidadãos têm direito ao mesmo procedimento, que é o devido processo legal. Os processos judiciais têm que começar a competição inicial com uma acusação delimitada, para que a pessoa possa oferecer a sua defesa, produzir as suas provas. Porque, muitas vezes, essas denúncias, como elas acabam não sendo objeto de comprovação em juízo, a denúncia foi feita, ela vira verdade, porque a parte acaba não tendo o direito de produzir uma prova que demonstre que aquela suspeita, aquela denúncia, não era verdadeira. E isso acabou gerando muito da situação do acolhimento compulsório de bebês. Agora, em relação ao segundo questionamento, sobre a dificuldade do Conselho Tutelar em exercer essa função preventiva, isso acho que, em algum ponto, melhorou. o CMDCA, a Regina está aqui, ela pode me ajudar, mas, se eu não me engano, nesse período, foi feita uma resolução no CMDCA, que estabeleceu um fluxo para acompanhamento, junto com a Secretaria de Saúde, estabeleceu um fluxo para o acompanhamento das gestantes. Porque o problema não surge quando a criança nasce. O grande problema é que o tratamento estava sendo dado a partir do nascimento. nasceu, o que eu faço com essa criança? Então, não havia tempo hábil para se verificar as condições dessa mãe e o que a gente poderia fazer por ela, para esse grupo familiar, para prevenir um eventual acolhimento. E, com esses fluxos que foram criados pela prefeitura, está havendo uma mobilização prévia, durante a gestação. Está tendo um acompanhamento prévio. Então, isso também ajudou a diminuir esses casos. mas a deficiência do Conselho Tutelar para apurar e prevenir essas situações, que a principal função do Conselho realmente é de prevenção, isso ainda é muito prejudicado, justamente por conta do déficit de número de conselheiros. Obrigada, Daniela. Obrigada. Daniela, não é? Quero saudar aqui a presença dos alunos e alunas do quinto ano do Colégio São D'Agostinho. Belo Horizonte? Belo Horizonte? Vocês estão em uma audiência pública da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa, e nós estamos aqui discutindo o direito das crianças e o direito das mães. Viu? Dá um tchauzinho aí para a TV Assembleia filmar vocês. Dá um tchauzinho aí. Obrigada pela presença. Agradecer ao São D'Agostinho. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Viu? Nós estamos com as presenças aqui, a Maria Núbia, da Frente Mineira sobre Drogas e Direitos Humanos. Maria Núbia. Bem-vinda. O senhor Rogério Rego, da Associação dos Conselheiros Tutelários de Minas Gerais. Rogério, passa aqui para dentro. Por favor. Maria Luíza e Adriano Augusto, conselheiros da Saúde da Regional Leste. Bem-vindos, bem-vinda. O senhor Arnaldo Santos, conselheiro municipal de Saúde da Regional Leste. Está aí? Obrigada pela presença. Bom, nós vamos ouvir agora o Henrico Braga, do Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente. Henrico. Então, muito bom dia a todas e a todos. Henrico, só um instantinho. Eu quero, antes de aproveitar o coro, submeter um requerimento, oralmente, pedindo aí a consultoria para fazer, elaborar o requerimento, é que essas notas taquigráficas dessa audiência pública sejam enviadas para todas as entidades e órgãos que estão aqui presentes, e além destes órgãos, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Ministério Público. Eu lembrei aqui de umas... Não sei onde que eu anotei. Algum que vocês acham? Conselho Nacional de Justiça. Ah, tá. Então, Conanda, CNJ, MP, TJ, Defensoria já está aqui. Mais algum que vocês acham que... Sim, aí vocês já estão aqui, já vai ser encaminhado. Já está aqui, vocês já estão aqui formalmente, vai ser enviado. Ok, então. Em votação, requerimento, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Obrigada. Henrique, desculpa, mas com a palavra. Então, gostaria de agradecer imensamente o convite da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que, para nós, da assistência social do município de Belo Horizonte, é muito importante, porque, ao falar dos direitos das mulheres, nós estamos falando também dos direitos de crianças e adolescentes, estamos falando também do direito à convivência familiar e comunitária, que é um importante direito que está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu venho dizer de um local, de um espaço institucional que é a alta complexidade, a proteção social de alta complexidade em Belo Horizonte, que é a gestão responsável pelas unidades de acolhimento institucional no município. Atualmente, nós temos cerca de 47 unidades de acolhimento que são executadas mediante termo de parceria. São os abrigos, não é? Sim, são os abrigos. A modalidade do acolhimento institucional pode ser feita mediante abrigo ou casalar. O município adota a modalidade de abrigo. E a oferta, então, é dividida por faixas etárias. Nós temos uma divisão por faixas etárias e temos, então, a oferta para a faixa etária de zero a um ano exclusivamente em duas unidades de acolhimento institucional. Desde o final de 2016, o município tem se esforçado para garantir unidades de acolhimento institucional que garantam o direito à convivência familiar. Então, mesmo mediante uma medida de proteção que temporariamente suspende a guarda dos responsáveis, o município tem, então, pensado em alternativas mais humanizadas, em alternativas que garantam a presença dos familiares nas unidades de acolhimento, trabalhando aspectos importantes, inclusive discutidos em interface com a saúde, que dizem respeito, inclusive, à garantia do aleitamento materno. Nós temos nos preparado para isso, essa discussão, ela começa também tanto acompanhada pela Defensoria Pública e outros órgãos do sistema de garantia de direitos. Isso tem sido importante para a gente pensar alternativas de humanização da oferta. É importante dizer também que o município tem se preparado para alternativas que são menos institucionais, ou seja, há um investimento grande também na ampliação da modalidade de acolhimento em famílias acolhedoras, ou seja, não vão ser instituições ou unidades que vão garantir a proteção integral da criança e do adolescente, e sim famílias que são habilitadas, que são acompanhadas por um serviço também, para que possa ser feito o acompanhamento dessas crianças e adolescentes que tiveram temporariamente a guarda suspensa dos seus responsáveis. Então, o município também aprovou agora, recentemente, uma lei que é a da família, da guarda subsidiada. Então, o município também tem pensado em alternativas, inclusive, com subsídio financeiro, para que famílias extensas possam exercer a responsabilidade do poder familiar e a guarda temporária sem que haja necessidade de afastar o convívio em uma instituição. Então, a guarda subsidiada é um importante recurso para que a convivência familiar seja segurada também. Nesse sentido, é importante ressaltar, concordo, e é muito importante a fala que a doutora Daniele trouxe para nós. a gente está num período crucial de decisão, de escolha, de processo democrático para a escolha de conselheiros tutelares em Belo Horizonte, e a gente tem necessidade de qualificar essa oferta porque ela não é uma oferta jurisdicionalizada, por mais que, muitas vezes, acabe funcionando como se fosse uma oferta jurisdicionalizada. Então, eu digo de uma proteção social que é a alta complexidade na assistência social, que deveria ser a última porta de entrada, que deveria ser a última recurso na assistência social, e, muitas vezes, ela é a primeira a ser acionada. Então, a gente sabe dos desafios que estão para dentro da política, e pensamos também ofertas que vão, inclusive, articular a proteção social de alta complexidade com a proteção social básica, então, as necessidades que estão voltadas para as famílias nos territórios de origem, a partir dos centros de referência de assistência social, os CRAS, são importantíssimas para que a gente consiga garantir a integralidade da oferta, ou seja, que a alta complexidade não precise se apresentar depois que aconteceu situações de violação de direito, que a gente consiga, de fato, prevenir. Então, antes de chegar ao acolhimento institucional, a gente tem modalidades de oferta de proteção social para famílias e indivíduos que são muito importantes. Uma delas, eu cito, é o equipamento, o CRAS, que tem uma oferta do serviço de fortalecimento de vínculos que serve muito para a gente pensar alternativas de humanização e que garantam o direito da convivência familiar e comunitária. A gente tem serviços de média complexidade que acompanham casos onde há violação de direito. Então, a violação de direito por si só, ela não é um indicativo para acolhimento institucional. É necessário que outras ofertas garantam a cobertura, que outros serviços possam estar presentes em situações onde há necessidade de uma intervenção para garantir a função de proteção dessa família antes de se pensar no acolhimento institucional. Mas, quando se trata já de uma necessidade excepcional, inclusive o próprio direito constitucional garante que aquelas mães que quiserem também destinar os seus filhos pós o período de gestação, que queiram destinar os seus filhos à adoção, elas podem fazer isso com um assentimento livre e, claro, assistidas também. Então, as unidades de acolhimento estão para retaguardas como essa, excepcionais. Então, ofertar essa modalidade de serviço na assistência social é ofertar uma modalidade que deve ser apenas em último caso. E a gente tem conseguido fazer a discussão junto à sociedade civil, e é importante essa pauta aqui hoje, porque nós conseguimos, então, problematizar uma questão que coloca o holofote também sobre acolhimento institucional, porque até então era tratado como uma porta de entrada, enquanto, na verdade, ela deve ser o último recurso, nós não podemos atirar para depois a gente ver o que a gente acertou. A gente precisa ter uma capacidade de prevenção dos casos, e essas discussões que acontecem junto à sociedade civil colocam o holofote no acolhimento institucional, que, em princípio, era bastante criticado, havia até um certo equívoco de algumas pessoas em dizerem que o acolhimento era responsável quase pela retirada da criança, situação que foi bem explicitada pela Daniele, que não procede, de um acolhimento só pode entrar em cena depois que há aplicação da medida protetiva e para garantir a proteção integral. Então, colocar o holofote e colocar o foco no serviço de proteção de alta complexidade da assistência social traz para nós o desafio de pensarmos quais são os casos excepcionais que têm que estar lá e quais são os casos que vão ser tratados da forma provisória, porque há também o investimento do município para que esse acolhimento seja breve e que privilegie e, preferencialmente, trabalhe-se para retorno para a família de origem. Então, essas informações que foram trazidas também são importantes e nós percebemos também no acompanhamento das requisições, das solicitações de acolhimento, que, por exemplo, em 2014, nós tivemos 187 solicitações para acolhimento de crianças e adolescentes. Em 2017, nós tivemos apenas 94, ou seja, quase 50% a menos. Então, isso serve para mostrar para nós que essa discussão junto à sociedade civil problematiza o acolhimento institucional na sua oferta e ajuda também a pensar e a regular quais são os casos limites que têm que estar em um campo de proteção social complexo, que, como a doutora Daniela bem disse, que priva certos direitos da criança para garantir direitos. Ou seja, para garantir a proteção integral, a intervenção estatal vai retirar de cena o direito, inclusive, da permanência no lar e daquilo tudo que uma criança pode desfrutar. Então, em relação a isso, o município está atento, por isso, temos pensado cada vez mais iniciativas menos institucionais e mais que apostem num viés de garantia da convivência, entendendo que nós temos também o serviço de acolhimento em família acolhedora, que é um importante recurso que nós podemos utilizar para a proteção integral de crianças e adolescentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não está lá na Secretaria de Saúde. Oi? Você não está na Secretaria de Saúde, mas talvez você tenha condição de responder, porque nós vamos passando um filme e vamos recordando de várias situações que foram colocadas na época. e, na época, eu me lembro bem que, com base naquela normativa que existia, existia uma preocupação enorme de que os profissionais da área de saúde fossem responsabilizados se a maternidade não fizesse e não fizesse a notificação. Você tem notícias de como é que está agora a postura dos profissionais da área da saúde da Prefeitura de Belo Horizonte em relação a esse processo agora ou não tem? Ou, se alguém tiver depois condição de esclarecer, fiquem à vontade que nós temos aqui mais. A assistência social estabelece uma interface muito próxima com os profissionais e a gestão das equipes da saúde. E acho que tem talvez alguns representantes aqui que acompanharam melhor este processo, mas é inegável o esforço da pauta da saúde municipal para qualificar o entendimento que essas equipes podem adotar em relação às circunstâncias como essa. Não no sentido da compulsoriedade, ou seja, de interpretar fenômenos como se eles fossem algo muito concreto e não relativizá-los, mas sim de dar as condições para que essa família também possa ser alcançada pelo Estado. Porque a gente sabe que muitos casos que anteriormente eram determinados acolhimentos de forma compulsória, a gente percebia que não havia nem sequer entrada de nenhuma política pública anteriormente. E acho que esse cuidado na interface com as equipes da saúde mobiliza também para o entendimento das ofertas da própria assistência social. inclusive, na época, Henrico, a secretária Maíra, junto com a secretária adjunta da área de saúde, ficaram de elaborar um fluxograma para que, de fato, o abrigamento fosse a última solução, a última possibilidade, e que todos os órgãos da prefeitura, através desse fluxograma, pudessem participar desse processo de encaminhamento. Você sabe? Sim, foi. A doutora Daniela cita uma portaria conjunta entre saúde e assistência social que orientam na vertente do cuidado da gestante, colocando, inclusive, também alternativas de proteção social na modalidade de abrigo também para famílias, que são ofertas também que o município garante na alta complexidade. Então, existem casos que estão hoje na assistência social que são cercados de cuidado para garantir do direito à convivência sem a necessidade da aplicação da medida protetiva. A gente tem situações de gestantes e de recém-nascidos que estão em unidades do município, unidades de alta complexidade, a partir do acompanhamento na interface com a saúde, sem necessidade de separação mãe-bebê. Então, tem equipamentos hoje que têm garantido cuidado e proteção, a exemplo do abrigo grande de freitas e de outros espaços que têm garantido cuidado para essas mães sem a necessidade de uma intervenção judicializada para isso. Obrigada, Henrico. Pode esperar para ir passando, que aí você vai anotando as questões que vão surgindo. Antes de passar a palavra para a deputada Andréia, eu quero anunciar a presença do senhor Fábio Brasileiro, ex-coordenador do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua. Obrigada pela presença. Também, não, e ele também é da Central de Catadores de Materiais Recicláveis. É isso? Não. Não, Fábio, é só ex-coordenação. Quem que é da Central de Catadores de Materiais? É o senhor? Ah, ok. Eu vou pedir a pessoa para anotar direitinho, está bom? Mas, obrigado pela presença, viu? Letícia. Muito obrigada pela presença. Deputada Andréia, Bom dia a todas. Salve, salve aí. Saudar as pessoas que vieram acompanhar a audiência. Eu sei que tem muita gente ativista, mas também preocupados com essa pauta. Cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Marília Campos, que preside e autora desse, do requerimento dessa audiência. e eu queria tecer algumas, algumas, alguns questionamentos, mas também incluir nesse debate que a gente acompanhou de perto quando estávamos na Câmara dos Vereadores, assim que Cida e Aurea Carolina e Bela Gonçalves assumiram, em 2017. A gente fez uma audiência já para discutir a portaria que já aqui em Belo Horizonte autorizava o Sistema Único de Saúde informar o juizado de infância e já retirar os bebês assim na maternidade, assim que nascesse. foram retirados alguns bebês e, nessa audiência, deputada e os presentes, a gente foi surpreendido com a denúncia de que as mulheres encarceradas já viviam essa realidade na vida delas muito antes da portaria. Então, já era uma prática, inclusive, dentro do sistema prisional, de que as mulheres não tinham direito à maternidade. Então, os bebês eram retirados já do sistema prisional, e muitas delas não tiveram notícia para onde foram os bebês. E nós estamos falando de denúncia de anos em que os bebês foram retirados dessas mulheres encarceradas e nunca mais tiveram informação para onde foram. Acho que alguns avanços tiveram aqui em Belo Horizonte, o presídio aqui em Belo Horizonte feminino já teve o cuidado de garantir pelo menos que as mulheres pudessem viver os seis meses próximos do bebê. Houve uma série de tentativas de ter uma creche próxima, que as mulheres pudessem ter acesso, mas essa denúncia de desaparecimento dos filhos de mulheres encarceradas já perdura anos, e nós precisamos incluir nessas denúncias esses casos. Mas eu queria trazer algo que é muito caro para nós, que é fazer o recorte de raça. a ausência de dados, e é algo que precisamos trabalhar com isso, quais o número de mulheres que já passaram por esse tipo de procedimento antes da portaria e depois da portaria. É lógico que nós já conseguimos derrubar a portaria em Belo Horizonte, mas essa prática já acontece mesmo que não haja regulação. Nós precisamos estabelecer dados para saber quantas mulheres foram apartadas dos seus filhos na história do Estado de Minas Gerais. Então, a ausência de dados leva a gente ao índice, ao indício de que nós estamos vivendo o fim da lei do ventre livre, porque o ventre dessas mulheres já estão sendo regulados, nós nem estamos falando de aborto, nós estamos falando do direito de ser mãe, do direito de ter família, que é algo que nós achamos que já tinha sido superado com o fim da laqueadura obrigatória. Já houve casos diversos no Brasil e principalmente em Minas Gerais de muitas mulheres que foram submetidas à laqueadura sem a sua autorização durante o parto, e isso nós consideramos de forma muito grave um racismo estrutural, porque, se nós tivéssemos os dados hoje bem catalogados, bem desenhados, nós sabemos que as mulheres estão sendo vítimas da perda do ventre livre, da liberdade de ser de mãe, de constituir família, são mulheres majoritariamente negras. Algumas já chegam a denunciar isso do ponto de vista de extermínio da população negra, mas eu considero isso uma forma higienista do Estado novamente dizer que as famílias negras não têm condições de constituir família e de educar seus filhos na cultura e nas práticas que não são muito caras, que nós temos, que, inclusive, está associada à forma de educar, da educação popular, que passa, sim, pelos terreiros, pela forma de educar os filhos, associada à religiosidade e às práticas culturais. Isso é, sim, uma forma higienista do Estado matar a cultura negra e matar as práticas negras que estão sempre associadas. Uma hora é a retirada dos filhos para que o Estado controle essa família, seja com a educação integral, que, muitas vezes, também desconstrói essas práticas culturais, seja pelo encarceramento e aí dizer do número de jovens hoje que estão no sistema socioeducativo, simplesmente porque o Estado não dá conta de dar proteção para esses jovens no território. Então, muitos jovens hoje estão no sistema socioeducativo porque estão sofrendo algum tipo de ameaça à vida e a solução que o Estado tem dado é colocar ele dentro do socioeducativo para não morrer. E, agora, nós deparamos com essa prática que começa já no ventre da mãe de tirar o direito dessas mulheres negras, majoritariamente negras. Nós precisamos desses dados para sabermos desse recorte de classe e o recorte de raça, porque isso está dado. São as famílias que são consideradas vulneráveis, são as famílias negras que o Estado não descumpre com o seu papel e o Estado pratica a violação de direitos quando omitem a dar condições para essas famílias de subsistência, que é o mínimo, e outra porque eles estão tirando o direito dessas famílias de educar os seus filhos com as suas práticas culturais que nós estamos na frente. E, por último, dizer que muito nós já fizemos na gabinetona a nível municipal, mas é extremamente importante que esse debate agora chegue no Estado, porque diversos casos, como a doutora Daniela teve há muitos anos em Ribeirão das Neves, no Fórum DCA, e nós acompanhamos o quanto a vulnerabilidade das famílias é argumento para militarizar as escolas. A senhora que acompanhou de perto com nós, nós estávamos na Secretaria de Educação, muitos casos de violência doméstica têm sido tratados unicamente com o Estado repressor, que é a presença contínua da polícia militar nas escolas, e isso, inclusive, serviu de argumento para muitas crianças serem afastadas da família, porque a única resposta que o Estado deu para essas famílias foi separá-las, perder o pátrio-poder, que achamos que tinha sido superado, tirar o direito dessas crianças estarem com a família como resposta para as várias formas de opressão. Só queria dizer que, talvez, eu não consiga ficar aqui até o final, mas vou acompanhar também a audiência da CEMIG, dizer como essa intervenção do Estado nos preocupa nas diversas dimensões, mas que nós precisamos, de fato, dar nome para essa prática, que é, sim, uma forma higienista de separar as famílias... Aliás, legalizar essa forma higienista de separar as crianças negras de sua família como uma forma, novamente, de criar um modelo hegemônico europeu de branquitude nesse Estado brasileiro. e é isso que nós estamos denunciando. Obrigada. E estamos aí para construir e continuar resistindo a essas práticas. Obrigada, deputada Andréia. Antes de passar a palavra para a Carla, da Caritas, só informando que eu fiz um projeto de lei que está tramitando na casa, é o projeto 4880, que institui a política estadual de atenção às gestantes puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Ele já foi aprovado, deputada Andréia, na CCJ, com parecer pela constitucionalidade, na Secretaria, na Comissão de Saúde, e ele está aguardando parecer da Comissão de Trabalho. Depois, ele virá para a Comissão de Mulheres. E eu estou informando agora porque a minha pretensão, e já peço a consultoria para elaborar um requerimento de audiência com convidados para pegar todas as contribuições, inclusive as que a senhora menciona, sobre a questão da situação da mulher presidiária, encarcerada, a situação das mulheres negras. Se a senhora tiver alguma contribuição, seria muito bem-vindo porque o problema aconteceu aqui, mas o problema está acontecendo em outros municípios. e a gente, fazendo uma legislação estadual, a gente pode proteger, melhorar a proteção das nossas mulheres e das nossas crianças. Nós já recebemos uma contribuição importante do coletivo das mães-ófãs, mas já informo a todas e todos que estão aqui, se puderem dar contribuição nesse projeto, nós vamos fazer audiência, enviem para a gente, antes da audiência, para que a gente possa ter um projeto importante, mais um projeto importante para o Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputada Andréia. Então, agora... Pela ordem, eu só queria complementar o que a senhora trouxe, presidente, é que, de fato, ontem também nós protocolamos aqui na casa um PL, e aí agradecer ao grupo Mães Ófãos que estavam presentes com a gente na construção do PL, mas também esteve presente nesse protocolo que a gente pretende criar a semana em defesa das vítimas de violência do Estado. E a gente reconhece que as vítimas de violência do Estado perpassam também não só as mães que perderam os filhos, na grande maioria, em operações policiais, mas também essas que estão perdendo os filhos antes mesmo de exercer a maternidade. E, por isso, só elencar da importância de a gente aprovar esse projeto aqui na casa, que a gente cria essa semana e a gente discute essas várias formas de violência do Estado sobre o corpo das mulheres e, principalmente, sobre o direito delas de ser mãe e de constituir família. Obrigada, deputada Andréia. Passo a palavra agora para a senhora Carla. Bom dia a todas e todos. Estou aqui falando pela Caritas. A Caritas é gestora dos abrigos que o Henrico trouxe, que são os abrigos para a família em um convênio com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Bom, os abrigos são uma unidade tipificada dentro da política de assistência social, numa dimensão de defesa e de garantia dos direitos humanos. E, por estar dentro dessa política, as pessoas que lá estão, elas estão exercendo um direito. E é importante deixar isso claro, porque alguns órgãos acham que aquelas pessoas estão em cumprimento de alguma medida protetiva ou que elas estão ali por alguma violação de direitos. E há uma consciência da Caritas, juntamente com o poder público, da necessidade de melhorar esses abrigos e melhorar a estrutura e também ampliar essa estrutura. E é importante envolver o Estado nesse processo. Atualmente, a informação que a gente tem é que o governo do Estado não vem fazendo repasse para o município da parte que lhe cabe. Então, solicitar já de antemão as deputadas aqui presentes e a Assembleia para que nos ajudem nessa cobrança. Repasse aos abrigos? Tem uma co-participação bem rico. O co-financiamento do Estado para com o município. Isso. E não vem ocorrendo esse repasse, o que dificulta muito na manutenção dessas políticas públicas. Infelizmente, nos últimos dois anos, a gente teve casos de acolhida de crianças que estão nos abrigos de famílias e foram encaminhadas para os acolhimentos institucionais. Muitas vezes, tem sido questionado por alguns órgãos, inclusive pela promotoria, se esses abrigos estão preparados para receber famílias com crianças. E, na verdade, o que a gente preza é pela qualificação desse serviço e não para a inviabilização do serviço. Então, é uma coisa que a gente tem sempre pautado nas nossas reuniões e, principalmente, com o Ministério Público, em melhorar a prestação do serviço e não inviabilizá-lo, não torná-lo impossível para receber famílias com crianças. E o que se tem visto também é que várias mulheres em situação de rua são, como a deputada Andréia falou, das mulheres encarceradas, são tolidas de ser mãe por uma questão exclusivamente socioeconômica. Esses direitos são tirados delas pelo fato de morarem em situação, de estarem em situação de rua. Então, o abrigo em família, os abrigos de família, ele recebe essas mulheres e a importância de se manter a gestão e de melhorar a gestão desses, de melhorar os recursos para melhorar a estrutura desses abrigos é de extrema importância. E uma outra situação que a gente vem sempre batendo em todos os espaços é a questão da pauta da moradia. O quanto a pauta da moradia está intimamente ligada com a questão das mulheres em situação de ruas e em abrigamento provisório. Porque tanto os abrigos como as unidades de acolhimento são instituições que têm o cunho provisório. E, às vezes, por ausência de uma política pública de moradia, essas famílias ficam nos abrigos em caráter definitivo. Então, é importante que a gente olhe também para essa situação de uma forma mais ampla, abordando a questão da pauta da moradia. E, para que essa transitoriedade dos abrigos tenham, de fato, esse papel, que eles sejam somente de passagem, de recolocação das famílias de volta no corpo da sociedade. Obrigada, Carla. Eu, inclusive, nessa questão que você denuncia, eu solicito à consultoria que faça um requerimento à CEDESI, ao governo do Estado, para que faça, para que seja colocada em dia as contribuições aos abrigos em Minas Gerais, que aí seria em todos eles. Ok? Pois não, deputada. Vou dar a palavra. Presidente, só para registrar, acho que a CEDESI está aqui presente, de alguma forma, é que nós aprovamos ontem a política de atendimento à população de rua, que foi um debate amplamente feito aqui na casa, e uma das recomendações da política é priorizar o atendimento à moradia. Portanto, agora que nós vamos discutir o PPAG e a lei de orçamento, que é importante que nós reportemos, garantir o mínimo de recurso para essa política que foi recentemente aprovada aqui na casa, para atender os casos, principalmente os casos das mulheres que já estão nessa lista para perder os filhos ou que já perderam vários casos que nós recebemos denúncia, que possam ser prioridade no atendimento da política de moradia para o POP de rua. Já é prioridade para o POP de rua a política de moradia, primeiro moradia e depois outros acolhimentos, mas que as mulheres que estão também sofrendo nessa violência de retirada dos filhos seja ainda prioridade maior no atendimento e é importante que nós já garantamos o reporte das emendas parlamentares para essa política para nós já avançarmos e darmos uma resposta mínima dentro desse cenário. E uma outra coisa que eu queria registrar, presidente, é que essa comissão fez um requerimento para a ministra Damares para que o site que foi tirado do ar, o site que trata das políticas voltadas para as mulheres também tinha lá uma aba que dava recomendações para os abrigamentos. Então, uma vez que esse site está fora do ar, fica sem aporte normativo para atender os abrigamentos familiares. Então, isso também atrasa o repasse para esses abrigos, enquanto a ministra Damares não voltar com o site que informa, que tem um regulamento para atender esses casos. Então, a gente também já fez, a comissão de mulheres já pediu para que o site volte no ar para ter orientação mínima de como vai ser o atendimento dessas mulheres em caso de abrigamento. Obrigada, deputada Andréia. passa a palavra agora à senhora Amanda, da Clínica de Direitos Humanos. Boa tarde, deputada, boa tarde, Marília e Andréia, boa tarde a todas e todos. Então, eu vim aqui como membro do coletivo de defesa das mães órfãs. Também sou orientadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, que é um programa de extensão que trabalha com advocacia estratégica em direitos humanos. E eu acho importante trazer essa visão do coletivo, do que a gente tem visto após a suspensão da portaria 3 de 2016. A gente identifica que, mesmo antes da portaria, essa prática já existia, essa prática de afastamento de mães e bebês por motivos discriminatórios, pela situação de vulnerabilidade, pela vida pregressa da mãe e não por fatos concretos, uma impossibilidade concreta, averiguada de que essa criança está em risco ou sofreu algum tipo de dano. Não só na história do Brasil, desde a retirada de crianças de mulheres que foram escravizadas, até de crianças filhas de mães com rancenias, enfim, de mulheres internadas em manicômios, mulheres em situação de prisão, como em outros, não só no tempo passado, mas como no espaço, em outros municípios, em outros estados, a gente tem notícia de que essa prática ocorre. Então, para ressaltar a perspectiva de que não foi a portaria que causou esse sistema de violação de direitos, e também não foi a suspensão da portaria ou não vai ser a suspensão da portaria que vai garantir que isso não aconteça mais ou nem que tenha uma melhora significativa. Como a deputada Andréia ressaltou, a gente precisa de dados, a gente tem uma carência de dados, principalmente com esse recorte de raça e classe das mulheres e das famílias, porque não são só as mulheres, são as famílias que perdem essas crianças e as crianças que perdem as famílias, mas o que a gente tem visto, enquanto coletivo, é que os casos continuam a acontecer, continuam a acontecer, a gente continua recebendo denúncias, esse ano tiveram vários casos que chegaram até nós que nós tivemos que acompanhar, casos em que as crianças eram retidas ainda na maternidade, apesar desse próprio entendimento recente da vara. esse entendimento recente, que é, na minha visão, um entendimento acertado, de que é ilegal, e é importante ressaltar isso que a doutora Daniela colocou, é ilegal a retenção de bebês em maternidade sem ordem judicial se não tem motivo clínico, se a criança tem condições de alta, não pode reter a criança na maternidade. Apesar disso, esses casos continuam acontecendo, a gente acompanhou alguns esse ano, e casos em que o acolhimento institucional foi determinado exclusivamente em razão da vida pregressa da mãe. Então, o que a gente conclui é exclusivamente baseado em motivos discriminatórios, porque situação de rua, mesmo que seja atual, ou trajetório de rua, uso de drogas, situação de pobreza, situação de violência doméstica, não são critérios previstos no ECA para encarceramento, para a separação do bebê de suas famílias, da criança de suas famílias. Isso não significa que essas famílias, essas mães, não vão poder cuidar dessas crianças, e a gente não pode acreditar, estabelecer, e é isso que acontece, que a gente vê no sistema de justiça, um alto parâmetro de condições objetivas, de condições materiais para uma família cuidar de uma criança, porque isso também não garante que a criança vai ser bem cuidada, é com acompanhamento da rede, é com acompanhamento dos serviços, é com educação, que a gente garante que as crianças vão ter uma vida digna, vão ter os seus direitos garantidos. Então, é ressaltar que, ainda que a gente não tenha dados para dizer isso, mas vamos supor que o Henrico trouxe esses dados de que 2014 para 2017 houve uma redução das solicitações de acolhimento, então, se a gente investigasse isso com mais calma e concluísse que houve essa redução após a suspensão da portaria, ainda assim os casos continuam acontecendo, então, ainda que sejam poucos, nem que seja um caso em que o bebê está sendo separado da mãe em razão dessa situação, dessas condições, é importante que a gente tome medidas, que a gente lute para que isso não aconteça mais. Estou lembrando aqui que em um dos estados, a gente andou articulando recentemente com outras defensorias públicas de outros estados, e a gente teve notícia de caso em que a vara da infância determinou o acolhimento de nascituro, determinou o acolhimento da criança antes dela nascer. Então, isso é muito grave e é um problema sistemático no país. Então, acho que a gente não pode amenizar a gravidade dessa situação. Ainda falta muita luta pela frente para a gente ter um progresso significativo. sobre os abrigos, eu fico feliz do município estar adotando essa perspectiva de focar menos na institucionalização, de fortalecer a família extensa, que isso é um grande problema que a gente tem ainda, que é a criança tem família extensa e a família extensa é ignorada pela vara e aí a vara, tanto vara quanto o Ministério Público adotam um posicionamento em razão unicamente da vida da mãe e que já é discriminatório mas desconsideram os outros membros da família, avós, tios, pais. Então, a gente tem esse problema com a família extensa, que bom que o município está buscando fortalecer, mas, ainda assim, a dificuldade com os abrigos continua no sentido de que a maioria dos abrigos em Belo Horizonte são geridos por entidades privadas do terceiro setor, entidades religiosas, elas recebem um determinado valor, acho que cerca de 3 mil reais por criança acolhida do município e a gente tem o entendimento de muitos profissionais de abrigos nos casos em que a gente trabalhou, isso eu falo enquanto clínica de direitos humanos, relatórios em que há um julgamento moral daquela mãe, daquelas famílias que recomendam frequentemente o encaminhamento para a família substituta ou não recomendam a reintegração familiar com base nesses critérios e a gente tem esse problema dos relatórios que são considerados no processo judicial que o juiz utiliza para formar o seu entendimento sobre se a criança pode ou não voltar para a família serem os relatórios de abrigos que eu questiono a parcialidade deles por receberem esse recurso por criança do município. Enfim, acho que ainda tem muita coisa, teria muita coisa para falar, eu gostaria, não sei se já posso adiantar uma pergunta, de perguntar para a Carla da Caritas, porque nós tivemos conhecimento recentemente dessas dificuldades que a Caritas tem enfrentado com suas famílias, várias famílias que estão nos abrigos familiares, que foram submetidas a procedimentos de aplicação de medida de proteção, que, como a doutora Daniela falou, continuam havendo procedimentos que não seguem o devido processo legal, que não tem petição inicial, que não tem citação, que não tem sentença, então, como é que tem direito à defesa garantido? Não tem. Então, muitas famílias dos abrigos familiares têm passado por isso, e queria que, se Carla pudesse esclarecer um pouco o que a Caritas tem vivenciado, como é que é essa interação com o Ministério Público, ainda é um problema grave, se a gente pensar que tem várias famílias lá com crianças, e, enfim, como que são, porque a deputada perguntou dos profissionais, dos profissionais da saúde, alguns profissionais que foram, sofreram retaliação por se opor à portaria e à recomendação, acho que Carla anunciata pode falar um pouco disso, mas eu entendo que também tem uma pressão sobre os profissionais dos abrigos, e seria interessante a gente ouvir sobre isso. E, finalmente, o coletivo de defesa das mães órfãs preparou um vídeo com o depoimento de algumas mulheres para a gente poder ouvir. A conversa foi no sentido de que seria melhor não expô-las aqui nesse espaço, com medo de alguma retaliação que pudesse haver. Então, o combinado foi de fazer esse vídeo, se puder se transmitir. Já está do jeito aí? Ok. Este vídeo foi feito com recursos próprios pela rede de apoio e defesa das mães órfãs. O objetivo é sensibilizar sobre a separação de recém-nascidos de suas mães, famílias e comunidades de origem e a injustiça reprodutiva que atinge mulheres pretas e pardas. Tal fenômeno ampliou-se após as recomendações da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, a de número 5, de 2014, dirigida aos profissionais das maternidades e a de número 6, dirigida aos profissionais de Centro de Saúde do SUS. Em agosto de 2016, as recomendações são transpostas na portaria 3, que determinou a comunicação pelos profissionais de saúde do nascimento de filhos de mães usuárias de drogas à Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte. A portaria foi suspensa, mas continuam ocorrendo práticas de retirada compulsória de bebês de suas mães e famílias. Foi tirada de mim uma bebê no hospital aos 18 dias de nascido, pelo motivo que eles inventaram que eu era viciada em drogas, sendo que já tinha três anos que eu estava limpa. E isso me trouxe um transtorno muito grande, que pelo fato de ter tirado a minha filha, eu fiquei, eu acabei entrando em depressão, afetou muito a minha família, que eu não tenho uma família boa mais, a minha família não me apoia, que eles acham que todas as recaídas que eu tenho que é de safadeza, mas não é. É a forma que eu tenho de me expressar pela dor que eu sinto, entendeu? Eu sofro muito com a perda da minha filha e agora eu estou tentando me refazer de novo como mulher, como mãe, eu estou tentando dar a volta por cima para me pegar a minha filha, porque ela é tudo que eu tenho e dói muito, dói muito para mim como mãe de visitar ela e deixar ela para trás. Então, dói, dói e é uma dor que é uma dor que não tem explicação, porque eles tomam os estudos da gente como se estivessem tirando um objeto, e não é um objeto, é a vida da gente que eles tiram. E vou ser sincero, eu cheguei no fundo do poço depois que eles tiraram a minha filha de mim, porque eu fiquei sem chão, eu fiquei sem chão que foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez que eu quis muito, muito, eu quis muito, 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 e eu vou lutar por ela até o fim, enquanto eu tiver força para lutar por ela, eu vou lutar. Tiraram ela de mim. E isso tem três anos, onze meses e vinte e nove dias. me enganaram. Me disseram que iam fazer um exame nela, aí me pediram para eu poder buscar um documento, sabe? E quando eu fui em casa e eu voltei, o berço estava vazio, o chão se abre sobre os meus pés. Eu levo essa roupinha comigo para sentir o cheiro dela. para senti-lo todo dia, sabe? Para me dar força. sabe qual que é o meu maior desejo? O meu maior desejo é encontrar a minha filha. Eu fico de canto em canto, de lugar em lugar, à procura da minha filha. eu tenho muita vontade dela saber que... dela saber que a mãe dela ama. Que tiraram ela de mim. Tiraram ela de mim. Mas eu sei que tem gente que testemunhou. E testemunhou que eu procurei a minha filha de canto em canto. No dia que tiraram ela de mim, falaram que eu bebi. Que eu bebi. Eu nem bebo. Eu nem bebo. E já me falaram que me daram o nome dela e coisa e tal. O que não adianta é nada. Não adianta nada. Essa eu tenho esperança. Eu tenho esperança que a justiça vai ser feita e que eu vou encontrar a minha filha. Porque ela falou que estava pensando no bem do bebê. Ela não quer o bem nem mais do que eu que girei em nove meses. Que sou filho para colocar no... Entendeu? Eu ganhei o neném dia 25. No dia 29, eles falaram que ia me dar alta e teve reunião com o pessoal da abordagem de rua e com o pessoal do consultório de rua. Aí no outro dia eu fui perguntar para ela. Ela não quis me falar o que trata na reunião. Eu falei para ela eu vou poder ir embora? Eu vou poder ir para o abrigo? Eu vou poder ir para qualquer lugar mas que eu esteja junto com o meu filho? Ela foi fria. Você que falou não. Eu não ia sair daqui com o meu neném. A minha sogra veio e falou com ela que estava disposta a abrir a corda para ela dela. Ela falou que ia dar a guarda para a minha sogra. Mas que capacidade que eu sou lúcida eu tenho saúde eu tenho... Eu sou sã cuidado do meu filho tenho interesse de cuidar do meu filho eu queria saber por que a vó dele pode pegar ele ou não posso? Uma menina ontem que ganhou alta falou isso de sacanagem meu esposo foi lá não falou nem que não tinha CPF não pediu o CPF nem meu nem dele para registrar na minha. E a sistema social fez isso. É mas a gente já tem tudo agora eu quero ver qual vai ser a próxima desculpa porque o CPF não vai ser não porque o nosso documento está todo regular aí. Eu posso sair daqui senão eles alegam abandono do meu neném. Então eu não posso sair daqui momento algum de jeito maneira nem ali na feitinha que é um disco que a gente dá e eles pegam o filho da gente e a gente não vê mais não. Se eles dão lá no copinho você acha que o meu filho vai querer beber no copinho ou ele vai ficar fazendo força ali para sugar? Querendo não para mim? Ele fala que não mas estimula a sair do peito sim. O Helio nasceu eu estava dando leite normalmente e de repente eles resolveram dar um remédio para o meu peito secar. O meu peito doía tanto sangrava ficava igual uma pedra o meu coração também. Eu não estava entendendo nada eu não estava entendendo porque eu não podia amamentar o meu filho. E aí um dia eles falaram que o juiz me faria algumas perguntas que eu teria de responder mas chegando lá eles apenas decretaram que tiraria o meu filho de mim. A justificativa foi que meu marido tinha falado que eu era usuária de drogas mas eu não uso drogas eu já usei há muitos anos atrás mas hoje eu não uso mais eu não usava sequer enquanto eu estava gestando o meu filho. a gente sabe que existe uma regra na justiça de que quando um filho é retirado de sua mãe os parentes mais próximos devem ser os primeiros a serem acionados para que se mantenha um vínculo com o filho porque isso interfere no desenvolvimento da criança. eu tive um filho um companheiro e eu tinha dois filhos aí esse companheiro falou comigo dá seus filhos para os outros e vamos continuar só nós dois e a criança aí eu falei mas eu já tinha os dois quando você me conheceu como é que eu vou dar os meus dois que já está grandinho e tudo para os outros por causa da sua filha não é melhor você ir embora e eu ficar com os três não aí ele falou então eu vou armar um jeito vou entrar na justiça e vou tomar ela doceio e depois quando a minha filha estava com cinco anos ele apareceu assim e falou comigo assim e de repente a hora da manhã o juiz vai vir acolher a menina aí eu fui na creche com a polícia dentro da viatura assim eu com aquela vergonha de estar entrando dentro da viatura meus vizinhos tudo olhando olha é uma coisa bem das crianças mas o que está acontecendo aí pegaram a menina levaram a menina gritando chorando aí a menina foi embora e eu fiquei desesperada e aí eu fiz tudo foi na minha casa saber por que o que estava acontecendo aí me entregaram tanto de papel na mão aí os papéis que tinham escrito que a minha mãe tinha deposto contra mim minha mãe tinha mal de ozaio e eles chamaram minha mãe para depor contra mim aí eu estou chateada nervosa triste até hoje com tudo que aconteceu a minha filha está transtornada minha filha chora a minha filha tipo eu me sinto que ela não é uma criança normal ela vem para minha casa ela fica sempre querendo me abraçar o dia de ir na hora de ir embora ela já ai está na hora ai mãe já é meio dia ai daqui a pouco ela deu ir não quer ir então dá para chegar nas férias para me ficar ai nas férias é pior gente eu tenho quatro filhos eu queria ficar com meus filhos eu estou aqui com alguns relatos de casos de mães órfãs retiradas da mídia e eu grifei fiz alguns grifos de algumas condutas profissionais né relatadas eu vou ler algumas dessas condutas para a gente poder pensar conforme a denúncia não foi dada a Cintia chance nenhuma de defesa nem sequer nos recursos de apelação ela teve a pena aumentada em dois anos pelo desembargador X que se baseou em um laudo psicológico que considerou Cintia narcisista devido a sua insistência em ver os filhos no abrigo ai eu tenho outro relato em razão do relatório da maternidade feito pela assistência social dizendo que eu cheguei a maternidade em trabalho de parto após o uso de droga ilícita e não realizei o pré-natal o juiz me pediu para fazer tratamento no centro de toxicomania eu fiz recebi alta mas o juiz não o considerou e ai aqui eu tenho uma outra conduta profissional de uma outra assistente social uma conduta que foi bem sucedida a assistente social chamou o consultório de rua pediu minha certidão de nascimento lá na minha cidade providenciou a carteira de identidade para mim só fui embora quando registrei meu filho o consultório de rua me encaminhou para a casa da gestante e depois dessa intervenção dessa profissional assistente social do hospital onde ela teve o filho dela ela voltou a trabalhar de carteira assinada hoje ela cuida dos filhos e mora na própria casa então a gente tem nesse último caso um caso bem sucedido de uma conduta profissional de uma assistente social e anteriormente eu citei dois relatos de profissionais de saúde que acabaram por incriminar essas mulheres essas famílias mais de 400 bebês foram retidos em maternidades públicas e separados de suas mães sem qualquer evidência de violência praticada por elas em boa parte desses casos não há reversão do processo e esses recém-nascidos são recolhidos para abrigos institucionais assim mulheres são punidas e culpabilizadas pela inexistência de programas sociais que deveriam dar apoio ao exercício da maternidade e paternidade possíveis nesse sentido o Estado viola os direitos humanos de bebês e suas famílias o artigo 23 do estatuto da criança e adolescente diz que apesar de o genitor ter o dever de sustento da prole o descumprimento desse encargo não justifica a suspensão do poder familiar pois a carência de recursos materiais não constitui motivos suficientes nem para a perda tampouco para a suspensão portanto esse motivo não ensejaria a destruição do poder familiar o estatuto da criança e adolescente e a constituição federal de 1988 prevém a proteção integral para as crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade muito obrigada Amanda pela contribuição e também pelo vídeo que está registrado aqui na Assembleia passo a palavra agora para a Monalisa do CRP e vou ter que ser mais rigorosa com o nosso tempo porque já são 11h30 e a gente tem que terminar em torno de 40 minutos está bem? Monalisa bom dia a todas e a todos com muita satisfação que estou aqui representando o Conselho Regional de Psicologia dentro da Comissão Mulheres e Questões de Gênero bom eu preparei uma fala que vou reduzi-la por conta do tempo a gente vem percebendo que aqui no Brasil principalmente no estado de Minas Gerais são relatadas diversas situações de separação abrupta e precoce de mulheres mães e de seus bebês com encaminhamento para acolhimento institucional sem que haja o devido acionamento e articulação da rede de apoio atenção e cuidado da mulher e da criança respeitando os princípios dispostos em nossa Constituição Federal de 88 e especialmente a lei número 8.069 de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente em demais documentos técnicos vigentes como a nota técnica 01 de 2016 do Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento a recomendação número 11 barra 2016 do Conselho Nacional de Saúde e a nota técnica do CRP de São Paulo de agosto de 2016 sobre exercício da maternidade por mães que fazem uso de crack e outras drogas dentre outras desde 2014 aqui em Belo Horizonte tem havido imensa mobilização social por meio de audiências públicas manifestações e entre outros que problematizam o encaminhamento dado aos casos de retirada compulsória de bebês e mulheres mães de mulheres mães em situação de rua pobreza extrema exclusão social usuários de álcool e outras drogas sofrimento mental dentre outras vulnerabilidades a medida de separação de crianças das mulheres mães tem sido largamente feita de forma arbitrária regularmente justificada por situações de pobreza extrema uso de álcool e outras drogas sofrimento mental dentre outras sem garantir do direito ao contraditório com decisões totalitárias e muitas vezes sem embasamento técnico utilizando-se de argumentos ou se valendo de estratégias não previstas em lei e em muitos casos até mesmo antes do nascimento do bebê como forma preventiva notadamente procedimentos realizados dessa forma violam os direitos de ambas e não condizem com a lógica dos direitos humanos que preconiza a invisibilidade e indissocialidade dos direitos ademais a prática de separação implica a presunção infundada de negligência por parte das mulheres mães ao concluir antecipadamente que esta devido a situações diversas de vulnerabilidade não está capaz de exercer a maternidade a situação se agrava quando tal presunção não é acompanhada por ofertas de políticas públicas adequadas de acompanhamento e que promovam uma rede de proteção para as mulheres mães e familiares a proteção da criança e do adolescente constitui uma tarefa integrada que compete ao Ministério Público ao Poder Judiciário à Defensoria Pública ao Conselho Tutelar e aos Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente a entidades não governamentais políticas públicas de saúde e assistência e desenvolvimento social sociedade e família para tanto há um fluxo a ser seguido que ao não ser acionado ou ao ser interrompido perde sua eficácia e pode incorrer em resultados inadequados e violadores de direitos o fato de mulheres mães estarem em situação de rua não as incapacita para o exercício da maternidade estar ou morar na rua não pode ser considerado um fator incapacitante para o exercício da maternidade mas um ponto a ser incluído na discussão de ampliação da lógica do cuidado é importante que a profissional ou profissional técnico ao se referir ao cuidado não associe de forma determinante a um local de moradia numa perspectiva privada ou a estreitamente ligada a fatores econômicos o cuidado é co-construído e o abrigamento familiar pode ser uma alternativa ademais uma alternativa ademais de se considerar o fenômeno de circulações de crianças que como já relatado na literatura por Fonseca em 2002 considera essa experiência como uma forma de sobrevivência de famílias em situação de vulnerabilidade e também cuidado das crianças a circulação de crianças se configura a partir do momento em que mulheres mães temporariamente deixam os cuidados de terceiro familiares ou rede de solidariedade as crianças enquanto trabalham fazem tratamentos de saúde ou outra situação momentânea que impossibilita de exercer o cuidado direito o fato de mulheres mães fazerem uso de álcool ou outras drogas não pode ser considerado a priori como elemento incapacitante para o exercício da maternidade deve haver uma análise circunstanciada de cada caso observando-se suas particularidades especialmente aquelas relacionadas com as redes de proteção que mulheres mães podem contar na divisão do cuidado com as filhas e os filhos o fato dessas mulheres mães não representarem o ideal normativo de maternidade não as impossibilita de exercerem seu papel nem tampouco as invalida na participação do desenvolvimento infantil e na criação de vínculo com as crianças assim somente por análise pormenorizada do caso concreto considerando o desejo da mulher mãe e as condições objetivas do exercício da maternidade possível a análise objetiva das eventuais violações dos direitos da criança a oferta de serviços adequados da rede pública para as demandas observadas consideração da dinâmica da rede familiar extensa e fundamentalmente em casos que isto é possível considerando o desejo da criança pode-se haver a ausência da capacidade protetiva das mulheres mães os profissionais em suas práticas preferencialmente devem seguir as estratégias de redução de danos nesses casos a técnica que coloca a pessoa no centro do tratamento participando das estratégias adotadas e realçando a postura ética da psicologia e de outros profissionais com a nossa atendida em detrimento daquelas relacionadas com o proibicionismo o enclausuramento e a criminalização de sujeitos deve-se também adotar estratégias diferenciadas de atenção e promoção do laço social das usuárias e dos usuários e seus respectivos familiares buscando afirmar o cuidado humanizado o fato de mulheres mães terem filhos e filhas institucionalizados não as incapacita para o exercício da maternidade é amplamente reconhecida por profissionais de diversas áreas a influência da família sobre o desenvolvimento psicológico da criança o afastamento dos entes familiares a despeito de se encontrarem em situação de vulnerabilidade pode impactar significativamente a vida psicoafetiva dos envolvidos além de reforçar estigmas sociais que podem incidir no desenvolvimento infantil o acolhimento institucional vale lembrar é uma medida excepcional e provisória no caso do acolhimento de bebês é importante ressaltar o direito da criança permanecer junto à família e a obrigação constitucional do estado de proteger a maternidade em caso de decisão de acolhimento institucional as mulheres possuem o direito de saber para onde estão sendo levados seus bebês caso não haja ordem justicial expressa sobre e também serem orientadas sobre como podem se defender dessa decisão como a busca pela defensoria pública e o advogado ou advogado de sua confiança historicamente tem se tratado o uso prejudicial das substâncias psicoativas por viés puramente médico sendo relegadas a segundo plano as implicações sociais econômicas e culturais da mesma forma as demais situações de vulnerabilidade são tratadas a partir de uma perspectiva mais curativa do que preventiva o preconceito e a discriminação muitas vezes permeiam o entendimento tanto das vulnerabilidades diversas quanto do uso de drogas associadas à criminalidade e às práticas antissociais se desdobrando na oferta de tratamentos inspirados em modelos de exclusão das usuárias e dos usuários do convívio social e perda de direitos pensar e refletir sobre a maternidade é considerar questões históricas das atitudes maternas que desconstroem a ideia de comportamento universal e necessário para a mulher-mãe uma vez que essas mulheres possuem diversas formas e expressões subjetivas que coexistem a partir de suas experiências projetos de vida individualidade e afetividade mulheres-mães que não correspondem ao ideal social de maternidade não se tornam ruins por conta disso desconstruir essa ideia é necessário para conceber a possibilidade que mulheres em situação de vulnerabilidade podem ser boas mães desenvolvendo vínculo e afeto com suas crianças os discursos que pemeiam a sociedade acabam divinizando as mulheres-mães e suas formas de cuidado e inclusive suas manifestações de afetividade isto exclui mulheres que possuem posturas não convencionais colocando-as em lugares de negligentes e impedindo-as de exercerem o direito da maternidade importante considerar que as vulnerabilidades das mulheres-mães e seus filhos estão expostos quando estão em situação de rua porém é interessante pensar também nas alternativas de outras formas de exercício de cuidado além da responsabilização do Estado por essas mulheres e suas crianças muitas vezes que se encontram nessa situação por conta de uma longa trajetória de violações de direitos é indispensável refletir acerca das normativas existentes que prescrevem a proteção de mães pais e filhos e do quanto estão relacionadas com a garantia de direitos e proteção contudo é necessário repensar como a lógica do sistema de garantia de direitos é interpretada e colocada em prática uma vez que podem justamente significar o contrário tornando-se um veículo para formas de violações às vezes de maneiras irreversíveis como a separação definitiva de mães e seus filhos como aconteceu antes e após a suspensão da portaria de 2016 aqui em Belo Horizonte os olhares estigmatizantes lançados a essas mulheres mães em situação de vulnerabilidade social constroem um modo operante de controle dos corpos dessas mulheres em que a forma como irão lidar com a maternidade será o tempo todo filtrada e analisada de forma tendenciosa é fundamental que essas mulheres mães antes de tudo sejam acessadas e escutadas para que assim haja uma ressignificação a respeito das diversas possibilidades de exercício da maternidade que podem acontecer inclusive de maneira saudável mesmo em contextos de vulnerabilidade e assim essas mulheres acompanhadas de seus filhos e filhas possam exercer em pleno gozo a maternidade sendo assistidas e acompanhadas pelas políticas públicas principalmente de assistência educação saúde assim como de direito é isso obrigada obrigada Monalisa passa a palavra agora para Mônica Garcia do Observatório de Política de Saúde bom dia a todos primeiro agradecer muito Marili pelo convite dizer um pouco bem rápido o Observatório você objetiva o Observatório de Políticas e Cuidado em Saúde da FMG na verdade faz parte de uma rede de observatórios em todo o país e o que essa rede faz é acompanhar o cotidiano de algumas políticas públicas tentar entender como a implementação de políticas ela se dá nos serviços e no cotidiano de vida das pessoas então dentro dos nossos trabalhos aqui em Minas Gerais que é coordenado pelo professor Alzira nós nos deparamos com algumas usuárias que perderam os bebês por situação de vulnerabilidade e aí nós decidimos então abrir uma frente de pesquisa para poder tentar buscar uma compreensão de que situação é essa então eu vou apenas apontar algumas questões aqui porque a gente tem pouco tempo a primeira questão que não foi falada ainda que eu acho que é muito importante é entender que dentre essas mães em situação de vulnerabilidade que tem perdido seus filhos tem nos assustado muito a questão das mães indígenas uma das pesquisadoras do observatório ela tem acompanhado essa situação e essa situação ela tem se agravado especialmente nos últimos anos mães indígenas que moram nas cidades em Minas Gerais mas também em outros estados algumas situações de aldeias mas não só certo uma outra questão só antes elas moram nas aldeias ou não depende da situação a gente não acompanhou muitas mães ainda essa situação das indígenas tem uma pesquisadora que ela ainda está trabalhando com isso então ela trabalhou com situação de mães que perderam nas aldeias mas ela tem agora já continuado esse processo de pesquisa tem algumas situações de pessoas nas cidades que começam a relatar algumas coisas para a gente nós buscamos no observatório relatos as narrativas dessas pessoas e depois a gente vai atrás de algumas outras pessoas que tenham tido contato também com a situação no caso das mães ofas então especialmente profissionais profissionais da saúde do judiciário que tenham feito esse acompanhamento então com relação às indígenas a gente ainda está pesquisando eu quis ressaltar porque nós temos ficado assustados com a situação uma outra coisa que eu queria colocar aqui como contribuição para o que já foi falado é que aí na nossa pesquisa desde 2014 nós percebemos sim um movimento importante na cidade de Belo Horizonte de construção de tentativa de construção de uma rede que seja de cuidado para essas mães para essas famílias como um todo trabalhadores então muito comprometidos especialmente aí depois da suspensão da portaria 3 a gente vai percebendo que as tensões elas mudam um pouco mas eu quero ressaltar essas tensões porque nos nossos acompanhamentos com os trabalhadores a gente percebe isso muito no mesmo espaço e em momentos diferentes a gente tem trabalhadores comprometidos mas também trabalhadores com medo e situações de preconceito que elas se repetem porque essa situação aí que a gente fala que a gente está denominando de mães órfãs ela é uma situação que se repete na sociedade então ele é um preconceito da sociedade os trabalhadores levam isso para os serviços é a mesma situação a gente pode dizer assim tentando comparar que aconteceu com as mães da Hansenise eram retirados os bebês de mães Hansenianas e muitas vezes o que eu estou querendo dizer é que os trabalhadores eles acabam contribuindo para algumas situações de separação porque saem os relatórios dos serviços por exemplo e esses relatórios eles estão aí recheados de algumas situações de preconceito então na pesquisa nós observamos isso muito esses dois movimentos então um movimento forte para que existam condições para que essas mães e filhos eles possam ter um cuidado integral e eu quero ressaltar aí a questão do consultório de rua que nós percebemos que realmente eles têm feito um trabalho muito interessante para que isso seja possível para que esse acompanhamento continue mas por outro lado também ainda é muito forte essa questão do preconceito nos serviços e aí eu queria dizer que é muito importante então que a gente possa ter espaços em que seja possível que esses trabalhadores refletirem sobre essas situações porque eles muitas vezes vão no seu cotidiano de trabalho no fazer e aí eles não conseguem se em alguns momentos ficam com medo e em outros momentos eles não conseguem refletir sobre a questão da vida como um todo dessas pessoas certo? bom, eu quis ser rápido mas aí eu estou aberta para perguntas também importante essas essas observações que você faz e talvez assim numa próxima audiência de acompanhamento a gente pudesse convidar assim como convidamos o Conselho Regional de Psicologia Conselho Regional de Enfermagem Conselho Regional de Medicina de Assistência Social para estar acompanhando esse debate porque na verdade é a luta contra o preconceito e isso é importante então que essa luta seja incorporada por vários segmentos boa quando tiver de posse desse resultado de pesquisa acho que é importante enviar para a gente obrigado então Mônica passo a palavra agora para a Carla Nunciata do Conselho Municipal de Saúde bom dia a todas e a todos atualmente estou presidente do Conselho Municipal de Saúde de BH quero saudar todas as mulheres aqui colegas militantes dessa causa saudar Marília por nos proporcionar essa oportunidade de discutir os colegas da Carta da Secretaria de Assistência Social e dizer que depois que a gente assiste um vídeo desse nós ficamos nos perguntando que tipo de pessoas nós somos porque nós também somos responsáveis que a gente faz isso com outras pessoas que tipo de profissionais nós somos nós nos tornamos que nós fazemos isso com as pessoas então é muito triste e dá vontade de chorar mesmo e eu fico eu agradeço todo dia todo dia eu agradeço ao universo porque nós temos pessoas como vocês que estão aqui tentando reverter essa situação tentando contribuir então é relevante e é gratificante ter pessoas assim nessa luta eu agradeço demais e fico honrada de estar lutando junto com vocês para a gente tentar reverter essa situação como bem disse a doutora daniele não é possível a gente eliminar de vez essas práticas que seria uma utopia mas é possível nós caminharmos numa direção de amadurecimento e de avanço intelectual profissional em tratar essas relações de poder porque a gente está falando aqui de relação de poder nós queremos ter poder sobre a vida das mulheres nós queremos ter poder sobre as pessoas eu posso quando uma mãe relata que o filho foi tirado como se fosse um objeto a gente a gente vê isso eu quero ter poder eu mando eu mando então é isso que a gente está vivendo hoje no nosso país e estamos vivendo com a situação do que nós chamávamos chamamos até hoje no conselho municipal de sequestro de bebês em 2014 detectamos por meio da câmara técnica de políticas intersetoriais do conselho municipal de saúde que é uma câmara técnica que discute essas questões da interface entre as políticas públicas o aumento do número de adoções o aumento de abrigamento aí começou-se a discutir na câmara técnica e nós somos contrários às recomendações número 5 e 6 do poder público do poder judiciário que falavam que os profissionais de saúde eles tinham que comunicar a vara cível para as gestantes que tivessem desejo de entregar os filhos para adoção o que está escrito lá é isso é assim curto e grosso se a gestante quer entregar o filho para adoção o profissional de saúde tanto das maternidades como foi colocado lá no vídeo quanto das unidades básicas de saúde teria que comunicar então por aí a gente vê que não tem nenhum não teve nenhum cuidado em saber então quer dizer que eu identifico que a mulher é vulnerabilizada eu a culpabilizo eu a coloco como incapaz então se ela quer doar o filho então eu como profissional de saúde eu tenho que chamar o poder judiciário então a câmara técnica ela foi contrária a isso nós fizemos uma recomendação e começamos a nos juntar aos movimentos tiveram várias discussões e em 2016 vem a portaria número 3 que fala que nas maternidades os profissionais teriam que comunicar primeiramente se identificassem um caso de uso de substâncias ilícitas nas mulheres então é isso que as mulheres colocaram ali que os filhos foram retirados porque antes ela bebeu ou antes eu usei crack aí eu pergunto será que nós uma de nós se usássemos cocaína crack maconha será que meu filho seria retirado de mim? não seria mesmo porque eu tive oportunidade eu estudei eu tenho um trabalho eu tenho um lugar na sociedade e eu sei me defender então eu falo isso para todas nós mulheres então por isso que a questão é bem de raça de classe então essa portaria veio em 2016 e o conselho municipal se posicionou novamente contrário inclusive o presidente do conselho à época o Bruno Pedralva ele foi interpelado judicialmente porque nós aprovamos uma resolução que seríamos contra esse ato simplesmente de sequestro dos bebês eu falo sequestro dos bebês nós somos proibidos de usar esse termo mas eu faço eu posso ser até presa por causa disso mas eu faço questão de colocar porque nós temos que ver a realidade nós não temos que passar pano mais em nada nós temos que tentar trabalhar juntos não é a saúde pública contrária ao poder judiciário não é isso nós não somos contrários a cumprir uma recomendação do poder judiciário jamais nós somos legalistas o que nós somos contrários é a esse esse abuso essa violação de direito essa situação que acaba com o ser humano enquanto mãe e acaba com um ser humano que ele vai se formar na sociedade imagina você eu gosto eu acho que todo cientista o bom cientista ele vive a situação para poder falar da ciência da pesquisa a gente vive junto lá o pessoal da UFMG está lá junto das pessoas vivendo então imagina você bebê sendo retirado da sua mãe simplesmente porque sua mãe é uma drogadita então eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade de perceber a situação porque nós somos agentes públicos nós somos agentes públicos então o que aconteceu foi isso o conselho se pronunciou contra depois veio uma reunião do conselho nacional do ministério público o conselho nacional de justiça e após isso se revogou essa portaria mas continuam acontecendo essas violações foi construído um fluxo de atendimento com a secretaria de assistência social secretaria de saúde estadual e municipal os conselhos eu até participei de uma reunião no conselho da criança e adolescente então construiu-se um fluxo de atendimento dessas mães fazendo todo esse caminho e dizendo para os profissionais e para as entidades como deveria ser tratado o assunto usando a função do conselho tutelar de ajudar nessas questões antes e o caso de abrigamento seria uma excepcionalidade então o que está e o que está acontecendo atualmente é que parece que nós estamos está tentando reverter a situação voltar à situação da portaria 3 então por isso que nós estamos aqui somos contrários a isso somos muito abertos aos diálogos queríamos que fosse feito nós vamos propor uma plenária no conselho municipal com todos os interessados inclusive o poder judiciário porque nessas questões nós temos que conversar temos que nos informar e conversar e trabalhar juntos porque não é ninguém inimigo de ninguém ninguém poderes contra poderes porque nós temos a população que precisa da gente precisamos atuar juntos para resolver esses problemas muito obrigada muito obrigada Carla passa a palavra agora para a Regina só Carla essa questão que você coloca do fluxo nós tivemos oportunidade por diversas vezes de participar da discussão com a prefeitura de Belo Horizonte que eu acho que inclusive foi fruto dessa sensibilização que foi criada não apenas pela luta dos movimentos e entidades como também por essa agenda onde a gente teve a oportunidade de trazer os vários órgãos da prefeitura tanto a saúde como a assistência aqui para debater essa questão acho que a gente deu uma grande contribuição e que isso seja reverberado para os outros municípios porque eu acho que é desconstrução de preconceito a gente faz com essa luta diária institucional e também articulada com os movimentos sociais a contribuição sua foi sim Regina do Conselho da Criança e Adolescente primeiro Marília obrigada pelo convite e obrigada por todo o trabalho que você tem feito por essa Minas por Belo Horizonte eu estou aqui representando a Nádia que é presidente do Conselho e hoje ela está totalmente voltada para o processo de escolha que acontece domingo dia 6 eu sou da Comissão Central também eu sou conselheira e eu queria lembrar falar de que lugar também que eu falo eu não sou nenhuma jovem então eu fiz parte da construção dessa legislação dessa legislação que hoje nós temos desde a inclusão no Estatuto da Criança e do Adolescente do artigo 227 e 204 não foi um processo fácil foi um enfrentamento grande concentrão para construir a constituição que nós temos constituição cidadania eu sou psicóloga então a relação mãe-filho é a primeira relação com a vida com o mundo que a criança chega é ali são ali os primeiros registros da sua relação com o mundo então eu queria lembrar que os fluxos existem que a lei existe agora nós temos que falar também do que que significa cumprir essa lei no contexto de hoje nós vivemos um momento de retrocesso de direitos nós temos um conanda que foi praticamente fechado que foi determinado nós estamos lidando com o poder autoritário hoje e isso nós não podemos ignorar em que contexto que nós falamos do exercício do direito lugar de criança é com a família e na comunidade agora hoje nós ouvimos casos aqui de trabalhadores pressionados e eu sou uma militante de direitos humanos há 35 anos hoje a pressão de quem trabalha de quem luta não é pequena também não nós sofremos pressões grandes e aí eu queria falar não posso deixar de falar disso que dia 6 nós temos eleição de conselho tutelar o que nós temos hoje na sociedade brasileira é responsabilidade da sociedade brasileira que fez escolhas por seu voto e dia 6 nós temos escolhas por voto você vai lá com comprovante residência título de eleitor e um documento de identidade com foto não se omitam e pensem bem nas suas escolhas porque vai refletir no dia a dia vai refletir inclusive nisso que nós estamos discutindo aqui então nós precisamos lembrar primeiro me permita Marília só falar um pouquinho disso não votem gente pensem bem votem não vou falar do lado votem quem compareceu aos debates em quem discutiu com a população votem quem em quem tem o olhar de um estado laico porque o estado é laico todos nós temos direito a uma religião e devemos e cada um tem o direito de exercer os seus direitos mas o estado é laico por que que eu falo isso porque às vezes se falou de preconceito aqui né essas famílias essas mães elas são culpabilizadas a dependência do álcool e droga é uma questão de saúde pública sabe é uma questão de saúde pública essas famílias elas tiveram o direito violado porque onde tem uma criança com direito violado tem uma família e principalmente tem uma mulher com direito violado então essa mulher ela tem o direito da assistência do estado e ela precisa desse atendimento ela quer conviver com seu filho e aquele filho muitas vezes é a motivação para toda uma mudança na sua vida para toda uma guinada e eu pude ver isso em vários casos né ela está buscando a vida ela está buscando afeto ela não quer e aí vem o estado e vem através das suas da forma que se executa as normativas né porque tudo também tem uma subjetividade uma interpretação aí e desmembra e esfacela essa família o abrigamento é medida provisória é provisória se essa mãe está precisando de cuidado sim ela vai ter esse cuidado e ela precisa ter esse cuidado mas ela pode conviver e tem uma família extensa ali e aí para não me estender muito eu fico muito feliz de ouvir a Mona Lisa que já saiu mas de ouvir essa juventude que continua porque nós vamos passar eu estou envelhecendo outras pessoas mas é preciso que tenha essa juventude que lute pela vida né então por exemplo o conselho da criança e adolescente ele tem resoluções sobre isso a resolução 120 de 2015 ela fala dessa dessa guarda já tratava já vem tratando disso nós destinamos recursos do fundo para a chamada casa de bebês entre aspas que na Pampulha que é para essa convivência dessa mãe e desse filho inclusive quando ela está tendo atendimento na área de saúde sim então a gente tem que promover a vida e é isso e a gente tem investimento nisso né a gente investe em cada dia em cada gesto em cada ação o programa de famílias acolhedoras né propiciar essas famílias né tem recursos envolvidos né para o investimento para que essa família muitas vezes dessa família extensa ela às vezes não tem condição financeira e aí até nisso a prefeitura de Belo Horizonte o conselho investe nisso para que essa família não é dar um dinheiro para uma família não é uma relação mercantilizada porque há um acompanhamento muito sério nisso mas às vezes o que falta é pão para alimento dentro de casa então é preciso sim que essa família extensa tenha um suporte para estar educando essa criança não afastando essa criança da sua família né para que essa mãe e esse pai né não podemos esquecer que toda criança tem um pai também né não vamos vamos lembrar disso mas que eles tenham suporte e eles tenham condições né de criar essa criança né e criar com afeto e criar com alegria e que essa criança tem o registro do amor né que ela recebeu e que ela transmita isso aí que ela continue vivendo esse amor na sua família e na sociedade conclui vou concluir estou concluindo e é assombroso a gente ouvir falar de humanização de atendimento né humanos é o que somos né como disse Neruda né eu divido a humanidade em dois aqueles que os humanos em dois aqueles que são e aqueles que não são sejamos humanos gente lembremos que nós somos gente que nossa vida é muito breve e que nossa nosso o nosso dever é promover a vida muito obrigada obrigada Regina a próxima é a Leide Fernandes é do sindicato Leida do Conselho de Birité as duas coisas as duas boa tarde eu gostaria de cumprimentar em nome da presidente e deputada Marília Campos as demais parlamentares que já estiveram aqui hoje presente os convidados as pessoas que se fazem presente aqui nessa audiência hoje debatendo esse tema importantíssimo e eu também gostaria de cumprimentar e agradecer ao Conselho Municipal de Saúde de Ibirité que me proporcionou esse momento do relato que farei aqui do caso Stefânia que é um caso prático que a gente trouxe e foi um momento de grande enriquecimento não só pessoal mas como profissional e também como ser humano e mãe que sou eu trago um relato aqui doutora de um caso que nos chegou através de uma grande mídia que foi o caso Stefânia Stefânia é uma mulher que passou por um momento em situação de rua duplamente vulnerável porque a Stefânia ela não a acometimento dela não é vinculado a dependências químicas e sim a transtornos mentais então é uma paciente com transtorno mental que teve o filho retirado no ato da maternidade no momento em sua alta e esse caso teve uma grande repercussão midiática no nosso município e veio uma pessoa da comunidade a partir da nossa atuação enquanto conselho municipal de saúde e viu em nós uma possibilidade de reaver esse esse caso e tentar contribuir positivamente com essa família e com essa mãe no resgate do seu filho nós fomos fizemos o contato com alguns entes da família através das redes sociais também e encaminhamos o caso à promotoria no dia no dia em que o bebê foi abrigado o que mais me causou estranheza doutora é assim existe uma dificuldade muito grande do acesso à defensoria pública é um problema deficitário que a gente tem no estado e também a não integração da política particularmente no nosso município aconteceu uma série de que eu considero negligências em relação às políticas que deveriam ser integradas e garantir o acesso de saúde a essa mãe e dos direitos a ela instituídos a partir da constituição da república e dos direitos dessa criança de ter tido o seu momento e a sua oportunidade com essa mãe e também a partir do momento da possibilidade da família abrigá-los então houve uma série de violações ao decorrer do curso a gente ainda não consegue ilustrar com muita eficiência o que ocorreu ao longo desse momento qual foi o real motivo em que promoveu a retirada desse bebê no ato da sua alta da maternidade inclusive no posterior ao horário de visita esperou-se que a família se retirasse da maternidade para que o conselho tutelar fosse acionado e que a mãe fosse devolvida à rua no momento de puerpério e o bebê fosse encaminhado diretamente ao abrigamento e com uma protetiva judicial de impossibilidade de qualquer ente da família visitar essa criança eu consegui acessar o bebê visitá-lo no dia seguinte porque eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde a partir desse pedido de uma usuária que conhece essa moça Estefane fui até a Secretaria de Saúde para saber do caso mais especificamente mas eles também não informaram muito garantindo ou justificando a garantia do sigilo do profissional do paciente e dos dados também acionei a Secretaria de Desenvolvimento Social a partir do secretário que me fez o convite de visitar o bebê no dia seguinte com ele juntamente com ele então eu dentre essas pessoas dos familiares fui a única pessoa que neste período de abrigamento tive a oportunidade de visitá-lo um dia depois do abrigamento ou seja no seu primeiro no seu segundo terceiro dia de vida porque foi uma criança retirada na maternidade na verdade ela teve o bebê na rua e foi conduzida depois do parto pela equipe do SAMU até a maternidade teve os atendimentos lá e teve a alta e o bebê encaminhado diretamente para o abrigo não houve uma consulta extensa essa família tanto que uma das primas que hoje está com a guarda da criança juntamente com essa mãe que nesse percurso durante três meses em que o bebê ficou abrigado essa prima tentou cotidianamente a guarda do bebê ao final de todo esse processo o que me trouxe uma certa calma e uma preocupação foi quando o juiz que concedeu a guarda me atestou pessoalmente no encontro que ele concedeu o direito de guarda para essa família considerando os traços psíquicos da família ou seja que essa criança poderia ser rejeitada caso viesse a ser adotada posteriormente por uma família que a adotasse então ele preferiu devolver para a prima esse bebê considerando que ela poderia futuramente ser rejeitada caso apresentasse qualquer tipo de doença mental então foi um caso que comoveu bastante o nosso município e que teve um desfecho feliz considerando essa infelicidade da fala do juiz mas hoje esse bebê está com a prima a prima ela está com a mãe e foi o momento em que a gente buscou esse bebê nesse abrigo com essa prima e quando a gente chegou na casa dela com o filho foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi na minha vida quando ela de braços abertos acolhe o seu filho que em nenhum momento ela deixou de desconsiderar que ele era o filho dela inclusive o chama pelo nome que ela o chamava durante todo o período em que esteve gestante dele nem o acometimento psíquico fez com que ela perdesse esse vínculo com essa criança então a partir desses relatos profissionais que a gente solicitou a gente vê uma série desses preconceitos descritos nos prontuários da Estefânia inclusive em um momento em que eles solicitam a permissão dela para que ela fizesse um procedimento de laqueadura então o serviço já se organizava para fazer uma laqueadura nela ela já saiu da maternidade com uma injeção de anticoncepcional de três meses injetada na maternidade para evitar qualquer outro momento de que pudesse ocorrer uma nova gestação ainda nesse período e aí a gente está acompanhando esse caso eu tenho notícias diárias do bebê um bebê lindo branco com as características adotáveis um bebê muito bonitinho mesmo uma gracinha e a gente teve esse desfecho feliz ao final e agora nós estamos numa outra fase que é de garantir a essa família que acolheu não só o bebê como a mãe que é a prima também a condição de sustentabilidade deles juntamente com elas considerando que a Estefânia tem a partir dos laudos médicos o direito ao benefício e que até o momento ninguém havia garantido isso a ela talvez o laudo serve para tirar o filho mas certamente vai ter mais dificuldade para tentar garantir o benefício exatamente então esse foi um caso que a gente teve esse desfecho e talvez a partir das falas aqui técnicas eu fui tentando compreender todas as fases de negligenciamento que ocorreu nesse caso e eu me sinto muito honrada e agradecida por poder ter ajudado a Estefânia a Estefânia é um caso mas aqui foram ilustrados inúmeros casos e eu espero que no nosso município a gente consiga diminuir ou que a gente consiga debater uma política mais integrada que conceda e que garanta os direitos sociais e os direitos fundamentais não só das mães mas também das crianças e eu agradeço imensamente por essa oportunidade de poder contar esse relato e conto também com a comissão para que nos auxilie e nos ajude a construir esta articulação caso seja de interesse do nosso gestor municipal hoje porque a gente sabe que está tudo vinculado à política de construir essa rede de cuidado e atenção a essa temática que é extremamente importante que toca a vida não só dessa mãe mas de todas as mulheres e todas as mães que ouvem esses casos de brutalidades e violações muito obrigada obrigada a gente não pode deixar de cumprimentá-la né essa atuação brilhante enquanto conselheira e para situar as demais companheiras que aqui estão e companheiros a comissão de mulheres fez visitas técnicas nas delegacias de mulheres da região metropolitana e foi no dia que nós fizemos a visita na delegacia de Ibirité que nós tivemos a oportunidade de conhecer essa situação e é impressionante assim o que existe de insuficiência vamos dizer assim nas delegacias para atender e proteger as mulheres é compensado muito por essa atuação de lideranças que fazem parte dos movimentos sociais e acredito que a comissão de mulheres tem contribuído muito para fortalecer ou para criar ou para fortalecer as redes de enfrentamento às violências no caso de Ibirité uma das poucas cidades que nós visitamos que a rede está muito desarticulada o que dificulta por exemplo uma cobrança maior para que a delegacia funcione lá por exemplo não tem delegada de mulheres estavam muito estruturadas lá foi denunciado inclusive casos de pedofilia que vocês devem ter acompanhado pela imprensa segundo as informações que foram dadas pela delegacia eram nove na semana os casos de pedofilia pedofilia não desculpe estupro de vulneráveis a gente vai aprendendo os termos então a gente conhece não só a realidade e também cobra dos poderes a solução e a estruturação administrativa orçamentária de pessoal mas também a gente acredito que a gente ajuda a fortalecer e saímos de lá com o compromisso do delegado responsável pela delegacia de de articular a rede de enfrentamento depois daquele dia para aproveitar e dar informa eu vou me lembrando das coisas a gente se reuniu com a delegada que eu sempre esqueço a superintendente né Ana Cláudia Ana Cláudia Perri e a gente não só relatou o problema da de Ibirité dos casos de estupro como também colocamos como um pedido nosso prioridade para que em primeiro lugar lá tenha uma delegada responsável pela delegacia e que tenha o atendimento regional funcionando em Ibirité porque lá no final de semana ou depois de cinco horas as pessoas tem que ir a Betim para encaminhar denúncias ou solução de problemas então como é a cidade de Ibirité é uma situação de muita vulnerabilidade nós pedimos para que seja priorizada a cidade de Ibirité ok mas muito obrigada pela presença eu acho que o caso de Ibirité embora a gente tenha muitos problemas lá mas a gente tem pessoas valiosas como você Leide que abraçou a casa a causa e finalmente né como a solução que vai de encontro ao que a gente quer que é proteger as crianças e proteger as nossas mães e mulheres obrigada pela sua participação a última a colocar é a Letícia que já sai daqui com uma reivindicação né Letícia algumas mas pelo menos uma que eu acho que é fundamental colocada pela representação da Caritas que é que o Estado fique em dia com os nossos abrigos já vou aprovar o requerimento mas já leve essa demanda com a palavra perfeito deputada obrigada boa tarde a todas a todos é bom eu venho representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social né no âmbito dos direitos humanos mas eu me informei tomei o cuidado de me informar antes da fala a respeito desse repasse né comentado aqui a Laura Carla pela Carla da Caritas e realmente tem um repasse atrasado né que é o repasse variável do piso ele está atrasado desde o ano de 2015 deputada então é uma é um enfrentamento né que o Estado tem feito né com seu caixa super complicado desde 2015 então esses repasses o repasse variável do piso realmente ele está atrasado desde esse ano de 2015 já o piso fixo né a parte fixa do piso ele foi pago agora no ano de 2019 e segundo informações que eu tenho aqui da subsecretaria de assistência social essa parte do piso está em dia então cabe aos municípios a escolha né de onde aplicar esses recursos né os municípios tem todo seu planejamento no âmbito da assistência social e eles podem aplicar esse recurso fixo por exemplo nos abrigos né ou em outras instituições que melhor convier tá então esse esse é o é o retorno né que eu tenho aqui acerca dos repasses é bom sobre essa discussão eu pude acompanhá-la principalmente a partir de 2017 pelo comitê estadual da população de rua né a gente tem a querida doutora Júnia Romã até senti falta dela aqui defensora pública né que foi incansável né desde as desde as primeiras debates e discussões acerca das recomendações depois acerca da portaria então nós doutora Júnia foi sempre presente no comitê estadual da população de rua desde a sua criação em 2015 e ela nos relatava né e puxava muito a o o fazer né a ação do comitê estadual no âmbito do estado então naquela época de 2017 nós requeremos aos representantes do comitê estadual né representantes dos municípios informações né sobre o que estava acontecendo nos municípios na retirada de bebês principalmente de mulheres em situação de rua e o que a gente teve de retorno de Juiz de Flora e de Uberlândia é que isso sim ocorria sem norma ou com norma como foi dito aqui por muitas companheiras então é sim uma prática e reiterando o que já foi dito também parte da discriminação né a gente tem tem essa prática da retirada de bebês de mães em situação de vulnerabilidade geralmente né ou aditas ou em situação de rua muito por conta da maior parte das violações de direitos humanos né que são fundadas na discriminação e no preconceito então é um enfrentamento sim que devemos fazer e partindo para para a questão né que nós tivemos como experiência do consultório na rua é que é necessário que haja uma capacitação aos profissionais mais assertiva sobre esse tema né naquela época nós foi muito discutido né qual seria o meio de capacitação e as medidas a serem tomadas e para quais profissionais né quais profissionais deviam ser capacitados e com a portaria ainda em vigor a gente tinha um um pouco de um pé atrás né de como que a gente faria uma capacitação assertiva né com base na constituição com base no ECA né com base nos todos os tratados e convenções de direitos humanos que protegem a criança protegem a convivência familiar comunitária a partir de uma portaria do judiciário né então a gente entendeu que mesmo assim deveria ser feita porque a gente tem outras normas muito mais fortes e potentes que protegem o direito da criança e nos veio também um desafio e aí com todo o respeito que a gente tem aos profissionais do SUAS e do SUS né e aí a gente tem aqueles profissionais que são progressistas nesse sentido de defesa dos direitos mas que são impelidos pela sua gestão né a ter uma atuação diferente e aqueles outros que assim atuam com preconceito a gente tem profissionais né que atuam é trazendo mais a sua visão de mundo pessoal e isso impacta nos serviços impacta na vida das pessoas né acho que que a lei de trouxe aqui um caso real sempre é bom não estar com casos reais né que uma atuação acho que a Carla também conselheira da saúde trouxe uma atuação de profissionais com entendimento ela pode mudar vidas né então a gente entende que a capacitação pode ser um caminho e a gente convida né as pessoas que estão aqui com muita experiência representantes das classes também de profissionais para que a gente construa junto uma capacitação acho que essa capacitação tem que ser no nível da saúde né das políticas setoriais de saúde da política setorial de assistência com o aval da política da criança e do adolescente né dos municípios do estado e a gente precisa lidar com isso então vamos vamos tomar aqui como encaminhamento né no nosso âmbito a gente pode fazer essa propositura né a partir dos conselhos estaduais e é que eu me comprometo a fazer essa propositura e depois eu só peço inclusive conselhos tutelários exato e a gente pode estender né esse debate deputada e eu peço só que nos ajude na mobilização a gente pode construir uma capacitação acho que bem interessante porque é isso né gente a mobilização ela existiu muito forte aqui em Belo Horizonte nos últimos anos e ela é essencial para movimentar o poder público e também para formar uma condição uma consciência social na população né a gente precisa de apoio popular para as nossas ações então acho que essa mobilização muito forte aqui em Belo Horizonte foi incrível e pela comissão das mulheres pela atuação da câmara de vereadores que a deputada Andréia comentou né pela atuação de militantes profissionais como doutora Júnior né e outros profissionais que nós temos a honra de partilhar esses momentos mas em outros municípios isso ainda ficou desarticulado um pouco o dito pelo não dito né e muitas vezes uma visão de violação de direitos prepondera né então a gente precisa estender isso para o estado é um ponto que eu queria trazer sobre a questão indígena que a pesquisadora da área da saúde trouxe né do observatório da saúde eu não tenho acesso às pesquisas mas a gente pode dizer que tem uma incidência né de álcool e outras drogas na comunidade dos machacalis né comunidade indígena não sei se se trata da comunidade mas eu estou tirando aqui um dever de casa também da gente encaminhar para a CESAI né que cuida da saúde indígena no âmbito ali de governador Valadares Teoflotone para que para que nos informe sobre a situação das mulheres aditas ou não e da situação das gestantes sobre sobre esse caso então a gente pode estender isso para as outras outras aldeias também outras etnias mas machacalis é que a gente já tem né dados da saúde que mostram uma alta aí no número de pessoas né nessa situação tanto questões de saúde mental quanto né do uso e abuso de álcool e outras drogas esse é um dever de casa então deputado que eu estou levando e aí sobre sobre o PL né a Lorena nos entregou aqui o PL 4880 de 2017 a deputada comentou que vai convidar todos nós né para conversar sobre ele eu vou adiantar aqui algumas sugestões mas que elas precisam ser melhor elaboradas principalmente com os profissionais da saúde e da assistência o que vem funcionando para a gente ter dados específicos é quando há notificação compulsória né então a gente quando há notificação compulsória e aí isso é essa notificação compulsória ela se trata de um de um dever né do profissional de exatamente registrar aquela violência ou aquela violação né a gente tem dados mais precisos então a saúde hoje né o SUS é um grande banco de dados para a gente entender por exemplo a violência contra a mulher né a violência contra a criança adolescente então acho que talvez o PL possa avançar nesse sentido né da notificação compulsória a gente precisa entender melhor qual sistema qual profissional ou qual quais mas eu acho que pode ser uma boa ideia e outra ideia que a gente está tendo a experiência pela legislação da escuta especializada crianças e adolescentes é a respeito de prazos né prazos para executivo eu sou do executivo mas eu acho que é importante né prazos para executivo para ele estabelecer fluxos e protocolos né então acho que a que a lei pode avançar nesse sentido também um prazo razoável né que seja de 180 dias mas que exista um prazo né e aí quando quando existe esse prazo legal os poderes eles se movimentam de forma mais ágil né então tanto tanto essas políticas setoriais né quanto o poder judiciário eles precisam precisam se mobilizar mais rápido para a gente ter bons resultados bom pessoal eu não vou me estender não vou me alongar acho que está chegando né no horário do almoço e eu fui muito bem representada pelas falas aqui dessa mesa né então não vou repetir tudo que tudo que as colegas disseram e fica o nosso compromisso e eu espero que todos possam contribuir nessa nessa capacitação na construção dela para que ela atenda de fato aos profissionais né não adianta uma capacitação também muito muito no âmbito do blá 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 né sem levar em conta a experiência prática dos municípios né esse retorno a gente tem muito no estado e a gente precisa mudar esse quadro tá então agradeço a todos e boa tarde petícia deixar como sugestão nós vamos iniciar o assembleia fiscaliza na semana que vem e eu acho que seria importante até para começar o processo de articulação numa parceria com o legislativo mineiro do executivo que a secretária informasse isso essa articulação com os conselhos nessa perspectiva que você colocou porque já criaria esse clima de uma articulação conjunta para esse processo de capacitação que eu acho fundamental deputada eu posso fazer uma demanda pode é o seguinte o conselho nós estamos falando de articulação né o conselho da criança e do adolescente houve eleição para representação da sociedade civil já tem algum tempo e até agora não foi publicado o conselho não tem o conselho estadual estadual dos direitos da criança e do adolescente não tem representação hoje em possada da sociedade civil e eu queria pedir essa comissão que imediato a gente já transforme em requerimento inclusive o conselho estadual da mulher também agora que saiu o edital né então a gente já transforma esse requerimento que seja formado construído o conselho estadual da criança e do adolescente já foi é em possado ok tá mas acho que seria importante a secretária já trazer essas respostas para a Assembleia Fiscaliza obrigada viu nós vamos concluir a nossa audiência solicitando a doutora Daniele que faça os esclarecimentos e a sua fala final também a a a a a a é Carla mesmo a tem duas a Carla da a Carla da a Carla da a Carla da para dar o esclarecimento a a resposta a quem me parece que foi a Amanda né que fez o questionamento mas eu vou pedir assim síntese eu particularmente tenho um compromisso no INSS que eu estou assim estouradíssima com o meu tempo tenho que ir lá tá Daniele eu queria complementar assim quatro pontos bem rápidos que na verdade acho que eu deixei de falar quando quando a senhora fez alguns questionamentos durante a minha fala e depois durante a audiência eu percebi que poderia complementar é acrescentar é importante informar que foi expedida uma recomendação pela Corregidoria Geral de Justiça número 3 de 2019 proibindo os acolhimentos institucionais de Belo Horizonte sem ordem judicial isso foi uma medida muito importante foi acatada pelo município mas ainda está tendo alguma resistência dentro do próprio sistema de justiça de cumprir essa recomendação que é da Corregidoria Geral de Justiça então essa é uma ação do Tribunal de Justiça muito positiva no combate desse acolhimento compulsório porque você qualifica os casos em que as crianças entram para o acolhimento institucional então isso é realmente muito importante a gente não podia deixar de falar outra coisa que eu acho que eu não mencionei aqui e não sei se na fala da Carla isso ficou claro para todos foram promovidas eu não sei o número certo talvez a Carla possa dizer cerca de então houve uma mudança além na postura do Tribunal de Justiça houve uma mudança que além de ter extinguido aquela normativa só determina o acolhimento mediante ordem judicial então é uma mudança institucional do Tribunal de Justiça e que isso tem tem aplicação para todo o Estado não é só para Belo Horizonte e determina também a expedição das guias de acolhimento de imediato na verdade isso já é uma norma do CNJ já se eu não me engano desde 2013 mas que a gente vê muitas comarcas com dificuldade de colocar isso em prática porque aí também para o Estado todo é que a recomendação é para o Estado todo também é outra coisa é que foram ajuizadas pelo Ministério Público cerca de 48 ações pedindo a investigação contra famílias que vivem no abrigo Uranja de Freitas e já foram ajuizadas algumas também contra famílias do abrigo Pompeia são ações que foram denominadas de medida de proteção mas que na verdade pedem que a justiça investigue se a criança está bem cuidada que a gente volta àquela lógica da época ditatorial não existe no Estado Democrático de Direito a confusão entre a função do investigador do acusador e do julgador então essas ações a nosso ver embora tenha contido alguns pedidos que até são benéficos para as famílias que são pedidos de inclusão dessas famílias em Bolsa Moradia e depois o reassentamento definitivo e também questiona as condições das unidades de acolhimento familiar que realmente algumas dessas unidades apresentam sérios problemas estruturais mas o que a Defensoria vê como o maior problema nessas ações judiciais é a investigação das famílias então pelo fato das famílias estarem numa situação de vulnerabilidade estarem morando residindo num abrigo que não teria condições favoráveis condições satisfatórias para receber essas famílias famílias em geral independente de ter crianças ou não as famílias são culpabilizadas e passam a ser foco de investigação dos processos que a Defensoria está assistindo essas famílias que as famílias procuraram assistência da Defensoria na maioria deles os relatórios das sindicâncias que foram realizados todos eles comprovaram que as famílias não tem nenhum não há nenhuma situação de risco nenhuma situação de violação mas o que preocupa é que essas famílias estão em constante alerta muitas delas questionam se devem levar os filhos para a escola ou não porque eles sabem que é na escola que as crianças são tomadas delas então tem muitas famílias resistindo de levar as crianças para a escola com medo então essa ação ela acaba gerando uma situação de pânico entre todas aquelas famílias e o segundo ponto negativo dessas ações é novamente a postura do judiciário de aceitar ser utilizado como um instrumento de investigação o poder judiciário não é uma autoridade investigativa ele é uma autoridade de julgamento então a investigação tem que ser prévia ao ajuizamento da ação e a gente não pode escolher quem investigar a gente investiga fatos então se a família praticou um ato contra aquela criança aquele ato deve ser investigado e se confirmado deve ser desencadeada uma ação judicial que possivelmente pode até acabar no afastamento da criança definitivamente daquela família mas existe um devido processo legal o judiciário não está autorizado a fazer investigação muito menos investigar a pessoa como foi o caso o correto é investigar um fato há uma suspeita de fato então vamos averiguar se esse fato ocorreu e se merece um ajuizamento de uma ação agora ajuizar a ação para investigar se a pessoa isso é inquisitorial é medieval então não pode poder judiciário compactuar com esse tipo de ação como veio compactuando só os outros dois pontos rapidinho a deputada Andréia fez um questionamento em relação à existência de dados sobre a origem negra ou não dessas famílias e esse levantamento é uma coisa que tem inquietado muito não só a defensoria pública mas também a universidade federal de minas gerais então por conta de um convênio que a gente fez um termo de parceria entre a defensoria da infância e a clínica de direitos humanos nós estamos fazendo uma pesquisa então acredito que num prazo de uns seis a oito meses se tudo der certo a gente consegue vai conseguir trazer esses dados para cá mas é alarmante que na coleta desses dados que nós estamos fazendo a gente encontrou uma dificuldade gigantesca de apurar se houve uma autodeclaração de raça dessas mães ou se alguém registrou isso em algum momento e até eu faço a meia culpa aqui que a defensoria até pouco tempo atrás alguns meses atrás nós não tínhamos essa informação e isso é gravíssimo porque é necessário que a gente está tratando de um processo sócio-assistencial a gente precisa saber de onde está vindo qual a causa desses problemas então esses dados são importantes então até fica aqui como uma sugestão para o Henrico não sei se ele tem condições de fazer isso ou não mas a gente pode levar para a mesa de diálogo da secretaria os relatórios de acolhimento adicional eles têm que conter essa informação qual é a origem social e familiar dessas crianças porque nós não estamos encontrando essas informações nos documentos oficiais isso eu acho que é mais grave do que a própria conclusão que a gente vem a ter e por fim em relação à defensoria de fato a defensoria não está presente na maioria das comarcas do país desde 2014 teve uma emenda constitucional que determinou que em todas as comarcas todos os locais onde há sede de unidade jurisdicional houvesse uma defensoria instalada mas não houve uma mobilização especialmente orçamentária para que a defensoria pudesse cumprir essa emenda constitucional é de 2014 ela deu um prazo de oito anos para que todas as defensorias do país estivessem presentes em todas as comarcas já decorreram cinco anos faltam três e nós estamos muito, muito, muito longe de alcançar essa meta então faço até aqui um apelo de que o cumprimento dessa emenda constitucional seja de alguma maneira planejado e garantido aqui no estado de Minas Gerais porque realmente tem muitas comarcas onde não há defensoria que a defesa dessas mães fica ainda mais difícil ainda mais prejudicada e agradeço muito Marília a oportunidade de estar aqui de novo de participar desse debate e coloco sempre a defensoria à disposição não só da assembleia do estado do município mas de toda a comunidade obrigada obrigada Daniel e avisando orçamento chegou já aqui na assembleia política pública defensoria se a gente quer orçamento para os órgãos em particular para a defensoria que defende justiça para os mais pobres que a justiça chegue até os mais pobres nós precisamos lutar no orçamento para as políticas que a gente quer implementar então já fica aí até o final do ano a gente vai estar discutindo orçamento que todos e todas possam contribuir e sensibilizar para que as nossas políticas públicas recebam orçamento em particular a defensoria que fez concurso público né e que os defensores e defensoras estão agora em parecem processo de formação e nós estaremos lutando para designar defensores e defensoras para as cidades colocando um problema já para vocês por exemplo a lei Maria os casos de 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 mulheres né que são vítimas de violência não tem defensores para os agressores e com isso os casos não podem ser julgados porque tem que ter defensor para a vítima e tem defensor para o agressor então o problema é seríssimo na área da infância Marília foi inaugurada em 2017 a vara criminal especializada na proteção de crianças e adolescentes vítimas de crimes né nessa vara não há defensor na atuação nem na defesa do agressor nem na defesa da criança a lei da escuta protegida ela garante para a criança o direito de ser acompanhado por um defensor ela ter representação judicial e nós não conseguimos ainda atender essa demanda que reflete diretamente nos trabalhos da infância cível que é a questão do acolhimento essa questão fundamental mas eu só fiz esse parênteses para chamá-las convocá-las para o orçamento desse ano só lembrar que é rapidinho que essa vara só foi instalada com recursos dos conselhos do fundo dos conselhos municipal e estadual da criança e do adolescente e agora isso tem que estar no orçamento porque nem seria papel de conselho mas se o conselho não utilizasse desse recurso isso ia ficar de infinito e as crianças o direito das crianças não estaria garantido Carla Bom, a doutora Daniela já introduziu a nossa consideração em resposta a Amanda e a gente gostaria de só pontuar que já foram judicializadas além das famílias já foram judicializadas também ações contra os dois abrigos do Pompei ainda a gente não tem os números porque nós ainda não fomos notificados judicialmente então as famílias estão sendo notificadas e os abrigos também e os órgãos investigadores aí falam inclusive do fechamento desses abrigos o que a gente é terminantemente contra porque todo mundo aqui pelas falas todo mundo entende que é uma é um aporte nesse período de transitoriedade das famílias então é muito importante para que a gente é que a gente lute pela manutenção desses espaços e pela reestruturação e melhoria deles bem como ampliação a questão dos abrigos no que tange as reformas é importante ressaltar que diante desses procedimentos a prefeitura se mobilizou para que pudesse ser iniciadas as reformas no abrigo do Pompei a gente já está trocando o telhado e no abrigo granja também já está passando por reforma mas todas essas reformas elas são os espaços são da prefeitura os abrigos são da prefeitura a gente faz somente a gestão e esses valores e as reformas são geridas pela prefeitura pelo UBEL especificamente então os abrigos já estão em reforma já tem projetos para o abrigo granja que é um abrigo maior que tem aporte para 100 famílias e a medida que a gente tomou em relação a essas retiradas que nós tivemos casos neste ano e também no último ano de retirada de abrigamento de crianças nos abrigos devido inclusive acreditamos nós dessas investigações compulsórias que estavam ocorrendo foi chamar a defensoria mesmo para que fizesse o acompanhamento dessas famílias porque não estava havendo então assim a gente tirou como alternativa encaminhar essas famílias para a defensoria para que elas pudessem ser acompanhadas e a gente vem tentando fazer um trabalho conjunto para que nenhuma fique sem um aporte jurídico e para que esses fatos não venham a ser reincidentes então assim essas têm sido essas têm sido as medidas mais imediatas que estão sendo tomadas pela Cáritas juntamente com a defensoria e também com a Prefeitura de Belo Horizonte está bem obrigada Carla Henrique pediu a palavra um minuto bem breve mesmo Amanda também faz citação ao posicionamento das unidades de acolhimento das equipes técnicas e há um esforço também para qualificar essa oferta de relatórios uma vez que no parágrafo oitavo do artigo 93 diz se não me falha a memória posso constar aqui que é a atribuição dessas equipes emitir uma expressa recomendação a respeito da situação da destituição do poder familiar então isso também é uma linha muito tênue e a gente sabe que as equipes dos abrigos elas têm uma função voltada para o recorte da assistência social ou seja elas têm que dizer da capacidade de proteção e da capacidade do Estado gerir proteção em relação a algumas situações e a gente tem tomado a frente de formular capacitações e orientações para que isso possa acontecer mas ainda assim é uma responsabilidade técnica muito tênue e a gente sabe que compete essas equipes assistentes sociais e psicólogos regulados pelos seus conselhos de classe de se pronunciar sobre isso também lembrando que as equipes multiprofissionais da vara civil também tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso que não é na vida da investigação e do inquérito mas sim de formular recomendações para que o magistrado possa tomar suas decisões é isso é isso só queria fazer uma sugestão de encaminhamento não sei se já está contemplado mas considerando a ausência de dados que a gente tem até para avaliar essa mudança depois da portaria se a gente pudesse requisitar a vara aos abrigos talvez a coordenação de abrigos e ao CNJ os dados da quantidade de crianças até um ano que foram abrigados de 2014 para cá até 2019 para a gente poder comparar porque às vezes os dados do CNJ não batem com os dados da assistência então requerimento de pedido de informações ao CNJ de crianças que foram abrigadas acolhidas em instituições no período de 2014 até 2019 2014 a 2019 e também a secretaria de assistência não só ao tribunal de justiça ao CNJ como também a prefeitura municipal de Belo Horizonte e ao perdão e ao tribunal de justiça de Minas Gerais ao tribunal e à prefeitura e ao CNJ e ao CNJ aos três para a faixa etária de zero a um ano e assim que a gente tiver a resposta a gente divulga ok? A vara tem essa informação A vara da infância pedidos de informação então ao tribunal CNJ e prefeitura de Belo Horizonte de crianças que foram abrigadas acolhidas de crianças que foram não é desfecho reintegradas ao seio familiar ou adotadas ou se permanecem institucionalizadas isso ok? Nós não temos condição de aprovar o requerimento hoje fica para a próxima reunião ok? Gente então vamos finalmente agradecer a... Posso fazer mais um requerimento? Sim, senhora Obrigada A vara da infância e juventude está com um déficit muito grande de técnicos de profissionais no setor técnico e isso também vem afetando muito a avaliação desses processos pelos profissionais que são de confiança do juízo se eu não me engano estão com apenas cinco Os analistas? Não tem concurso Assistentes sociais tem assistentes sociais e psicólogos Já foi feito concurso? Me parece que não foi feito talvez fosse o caso de a gente sugerir ou pensar numa contratação emergencial porque cinco profissionais para uma vara com cerca de mais de 10 mil processos Para o Tribunal de Justiça? É Cinco profissionais na vara da infância De providência ao Tribunal de Justiça para suplementação de profissionais concursados ou não para exercer as funções de assessoria assessoria? Assistência social e psicologia para a vara da infância da infância da juventude Ok? Bom então eu dizia que a gente está finalizando agradecer a presença das nossas convidadas dos nossos convidados também de vocês que nos acompanharam nessa audiência vocês não querem terminar nunca mais uma Sim Deputada que a Glaucia está nos lembrando aqui que também as equipes de consultório de rua são insuficientes para Os consultórios de rua são da prefeitura? Sim É Pedido de providências à prefeitura de Belo Horizonte para ampliação dos consultórios de rua para garantir uma assistência mais universal à população em Belo Horizonte Ok? Agora eu posso concluir? Gente, é um assunto a gente mas enfim agradecer a presença de vocês eu acho que é muito importante esse acompanhamento que a gente faz porque a gente não só estabelece as cobranças devidas aos órgãos poderes mas a gente também faz esse debate no sentido de construir uma narrativa que combata o preconceito a discriminação que é na minha opinião é o alicerce de políticas que violam os direitos o nosso papel aqui além de elaborar leis além de elaborar leis que possam ampliar os direitos é a gente cobrar para que os direitos sejam de fato respeitados então nosso papel é esse quando vocês tiverem denúncias de casos de violação em particular dos direitos das mulheres e das crianças nesse caso que nós estamos discutindo aqui nos comuniquem que a gente atua também pontualmente porque às vezes fica no debate geral mas às vezes é importante abordar o caso individual para que melhore a situação geral então nos acionem para que a gente possa também exercer o nosso papel de fiscalização então muito obrigada pela presença de todos e todos e fazer um convite nós eu falei anteriormente que nós visitamos as delegacias de mulheres nós produzimos um relatório de todas as visitas esse relatório será apresentado a todos os órgãos no dia 30 deste mês de outubro às 14 horas Daniela 14 e 30 aqui então a gente pretende fazer inclusive um grande ato para denunciar a situação de violências que sofrem as mulheres são muitas mas em particular o feminicídio ele aumentou e é preciso não só também disputar essa cultura de que a mulher tem dono e é por essa razão inclusive que ocorrem as violências e o feminicídio então é importante que a gente dispute a construção ou a desconstrução dessa cultura como também cobrar dos poderes do executivo na educação com políticas de prevenção na secretaria de segurança pública com políticas de proteção para que as nossas mulheres sejam protegidas então eu deixo aqui o convite para todos e todas no dia 30 de outubro às 14h30 aqui na Assembleia essa audiência pública que nós faremos muito obrigada pela presença cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados das convidadas do público presente daqueles que nos assistem pela TV Assembleia convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos da computação da gente e nós vamos da pool que sejam e no da bank da p da sinal b a sinal e no